Jornal da Manhã. Começa agora na Rádio Bandeirantes. Do bom e do melhor. Com Danilo Gobato. Dez horas, dois minutos, muito bom dia. Tá no ar o do bom e do melhor aqui pela Rádio Bandeirantes, pelas emissoras afiliadas que compõem a rede Bandeirantes de Rádio. Estamos também nos aplicativos Band Play e Band Rádios. Além da nossa transmissão ao vivo por imagens do nosso canal do YouTube, youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial. Por lá já tá o nosso chat, nosso bate-papo, recebendo já a sua participação, né? Os ouvintes vão sintonizando, vão entrando aqui na nossa live e interagindo aqui conosco, né? E tem ainda o nosso número de WhatsApp, que é por lá que o ouvinte pode mandar as mensagens de áudio. A gente vai reforçar aqui o nosso número de WhatsApp. Onze nove 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 zero quatro oito sete cinco meia. Tá aí o nosso número de WhatsApp, ouvinte já pode ir mandando, não é? As perguntas, as mensagens pros nossos convidados. A gente vai receber no programa de hoje a doutora Tereza Luíza Belicanta. A doutora Tereza que é nefrologista, ela vai falar sobre o dia mundial do rim, vai tirar todas as dúvidas sobre doenças renais, insuficiência renal, tudo isso. Claro, cálculo renal também, as famosas pedras nos rins, a doutora Tereza Luíza vai esclarecer, vai tirar as dúvidas. Então, se você sofre com problemas nos rins, né? Tem pedras, já pode ir mandando a sua mensagem, a sua dúvida que a doutora Tereza vai atender em instantes o ouvinte Bandeirantes, daqui a pouquinho. E na segunda hora do programa, muita música e muita história ao vivo aqui com o cantor e compositor Leone. É, ele que é um hitmaker, né? Quantos clássicos, quantos hits, quantos sucessos, né? Não foram feitos aí pelo Leone, que teve uma passagem pelo Kid Abelha, fundou o Kid Abelha, ficou ali um período com o Kid Abelha, depois fundou também a banda Heróis da Resistência e desde 93 segue carreira solo, tá com um baita show, um show comemorativo dos 40 anos de carreira que passa aqui por São Paulo no próximo fim de semana, dias 13 e 14 de abril no Sesc Avenida Paulista. A gente vai contar aí todos os detalhes, as curiosidades sobre esse show com o Leone daqui a pouquinho na segunda hora do programa. Mas a gente segue aqui no mês de abril recebendo os ouvintes, né? Porque em março tivemos dois sábados, né? E a gente não pôde receber os ouvintes. Primeiro teve um que foi corrido demais, só uma hora de programa que por conta do grande prêmio do Barém de Fórmula 1, né? A gente só teve uma hora de programa e na semana passada foi o feriado da Páscoa, né? O momento da gente tá com a família, os ouvintes também, claro. Então por conta disso a gente ainda vai continuar recebendo nesse e no próximo final de semana alguns ouvintes, né? Pra conhecerem aqui o estúdio da Rádio Bandeirantes, o grupo Bandeirantes de comunicação e hoje tô recebendo uma família inteira, hein? Uma família inteira já tá aqui conosco o Marcelino. Fala Marcelino, como que cê tá? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Danilo. Obrigado. Mais pertinho aqui do microfone, por favor. Bom dia, Danilo. Obrigado pelo convite e é um prazer tá aqui. É um sonho de aqui na Bandeirantes que eu acompanho logo pela manhã o Pulo do Gato. Sou um grande fã do Zé Paulo de Andrade, hoje do Pedro Campos, da Silvânia e seu também do Danilo Gobato. Muito obrigado. Bem-vindo, viu? Obrigado. Cê tá aqui acompanhado da esposa e da filha. Sim. Então essa essa paixão aí pelo rádio vai passando aí também, né? Sim. Pra família, pras gerações. Na verdade eu aprendi com meu pai indo pra escola. Meu pai levando pra escola e ouvindo o Zé Paulo de Andrade no Pulo do Gato. Que legal, que bacana. Quem tá aqui é a sua esposa Simone. Isso. Simone, bom dia. Mais pertinho aqui do microfone pra gente dar um bom dia aqui. Oi, bom dia. Tudo bem, Simone? Tudo jóia. Você também acompanha muito rádio? Gosta? Sim, gosto também. E do seu lado tá a Rafaela. Rafaela, isso. Tudo bem, Rafaela? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Bem-vinda. E aí, você também gosta de rádio? Gosto, gosto bastante. Ah, rádio é companheiro, né? Sim. E é tão gostoso. Claro, hoje a gente já tem a tecnologia, a transmissão ao vivo, estamos aqui ao vivo no YouTube, no Facebook, por imagens, mas eu acho que o rádio ele ainda tem, ainda preserva essa magia mesmo, né? De você ficar tentando descobrir quem tá por trás da daquela voz. Aliás, queria mandar um abraço aqui pra minha colega da oitenta e nove, a a Carol, que eu conheci, faz o jornal do oitenta e nove, das sete às oito, conheci essa semana, ali, conheci pessoalmente, né? A gente conhece as vozes e e ela também não me conhecia pessoalmente, não é? E e foi muito bacana essa troca aí com com os colegas, não é? Então, bem-vindos, viu? O a família Lupe. Isso. Família Lupe vai estar aqui conosco durante as duas horas do do programa, participando, não é? Perguntando também pros nossos convidados, interagindo e já vamos aqui, né, Diogo Braga, abrir o nosso plantão médico bandeirantes, que a doutora já está aqui esperando, ela já está conectada aqui, vamos lá abrir, então, o plantão médico bandeirantes de hoje. Plantão médico bandeirantes. 10 e 7, abrindo aqui o plantão médico bandeirantes de hoje, já em áudio e vídeo, recebendo a doutora Tereza Luíza Belincanta. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, obrigado, viu? Bom dia, Danilo, tudo bem? A gente convidou aqui a doutora Tereza Luíza, que é nefrologista da Beneficência Portuguesa, pra falar sobre o Dia Mundial do Rim, esclarecer, tirar todas as dúvidas sobre doenças renais, sobre os cálculos, as famosas pedras nos rins, a gente vai falar sobre isso tudo, né? Mas como eu gosto de começar aqui, eu sempre gosto de começar, doutora, perguntando, né, o básico, porque é legal a gente entender como que funciona cada órgão, né? E o rim, ele é pequeno, mas ele tem uma importância, é um órgão vital pra nossa sobrevivência, não? Perfeito, Danilo, é um órgão vital mesmo, é um dos, eu falo que ele é tão importante que cada batida do coração, 25% do que sai de lá vai direto pro cérebro e pro rim, e os outros 50% vai pro restante do corpo. Então, nota a importância que ele tem pro nosso organismo, né? É um órgão que é responsável por filtrar o nosso sangue, retirar todas as substâncias nocivas, as toxinas que nós produzimos naturalmente. Então, daí a importância dele, né? Quando ele para de funcionar, a gente acaba se intoxicando. E ele tem a capacidade de filtrar muitos litros de sangue, não é? Durante um dia inteiro, não, doutora? Muitos litros, né? A gente fala que uma volemia, que é a quantidade de sangue normal de uma pessoa, gira em torno de seis litros, e o rim filtra em torno de 140 litros, ou seja, olha quantas vezes esses seis litros rodam ali dentro do rim, pra ele ficar retirando o tempo todo essas substâncias que o nosso próprio organismo produz aí ao longo do funcionamento dele, né? Mas ele não tem só essa função de filtrar não, viu Danilo? Ele é importantíssimo, porque ele também produz alguns hormônios. Um hormônio que a gente conhece como vitamina D, ele só é ativo ali pelo rim, então ajuda ali na saúde dos ossos, e além disso ele produz um hormônio chamado eritropoitina, que ajuda a gente a produzir as células vermelhas pra não ter anemia. Então, ele tem outras funções além dessa daí, de ficar retirando as substâncias nocivas pra gente. Então, ele filtra o sangue, ele produz hormônios, e ele também tem a capacidade de eliminar todas essas toxinas, né doutora? Perfeito. Mas aí quais são os principais problemas, né, dos rins, que acometem os rins, os sinais que o organismo vai dando de que algo não tá legal, de que algo não tá indo bem, não é só a alteração no volume da urina, né doutora? Não, infelizmente não. Aliás, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, porque quando o rim vai deixando de funcionar, a gente esperaria que tivesse grandes sintomas, né, grandes indícios de que o rim tá parando de funcionar, e ele não dá esse cenário de uma maneira clara. Então, uma pessoa pode ter o rim funcionando em torno de 15% e não sentir absolutamente nada, olha o perigo, né. Daí a necessidade da gente trabalhar muito em campanhas preventivas, de fazer com que a pessoa faça exames de sangue, exame de urina, um exame de imagem, mesmo sem sentir nada, porque ele pode sim parar de funcionar quase completamente e a pessoa não sentir nada. Mas, de uma maneira geral, quando ele cai desses 15%, a pessoa sente, ou quando cai muito rápido a função. E quais são esses sintomas, né? Inchaço, que é o edema, né, então, costuma inchar muito as pernas, o olho, a pálpebra. Então, isso é um indício de que o rim pode estar com problema. Muita náusea, sonolência, também pode ser algumas dores aqui na boca do estômago, dores epigástricas que a gente fala, também pode ser um indício de que o órgão está com deficiência. Mas, é importantíssimo lembrar que pode não ter absolutamente nada. Mas, então, o diagnóstico, ele é feito através de exames. O exame de sangue já consegue indicar muita coisa? Perfeito. O exame de sangue, um exame chamado creatinina, ele já consegue nos dizer qual que, quantos mais ou menos por cento do rim está funcionando, que a gente fala de estimativa da taxa de filtração glomerular. Então, um exame de sangue já basta pra gente saber se o seu rim está funcionando ou não, né? Depois, pra saber se ele tem, como ele está funcionando, qual tipo de alteração, a gente precisa de exames mais detalhados. Mas, a creatinina já é um bom indício disso, já. A gente falou dos sinais, né? As principais, os principais sinais que o organismo vai já mostrando, apontando, pra acender aquele alerta e procurar um médico especializado e fazer também todos os exames. Mas, eu queria saber agora das principais doenças renais. Porque, quando a gente fala de rim, a gente já fala de cálculo, a gente já fala de pedras, né? Mas, não é só isso. A gente tem a insuficiência renal, que daí ela pode ser aguda, ela pode ser crônica. Tem diversas doenças, não, que acometem os rins, doutora? Tem diversas doenças. Se a gente for pensar em prevalência, que é, quais são as doenças mais comuns? Com certeza o cálculo renal é uma das mais comuns, né? Então, todo mundo já conheceu alguém que falou que teve uma dor insuportável, a pior dor da vida, que foi a eliminação de um cálculo. Então, os cálculos renais são um problema que não necessariamente alteram a função do rim. Lembra quando você me perguntou se o exame de sangue bastava pra saber da saúde do rim? Ele consegue dizer se o rim tá funcionando bem. Mas, por exemplo, se tem pedra ou não, ele não consegue dizer. Por isso que a gente precisa complementar com um exame de imagem, um ultrassom, por exemplo. E o cálculo renal, além do cálculo renal, a gente tem a insuficiência renal, né? Que é quando o rim deixa de funcionar. Isso pode acontecer de uma maneira abrupta, que é aguda, ou de uma maneira longa, ao longo dos anos aí, que é a doença renal crônica. Na doença renal crônica, as principais doenças, as duas principais doenças que fazem o rim parar de funcionar ao longo dos anos são diabetes e hipertensão, que são as doenças mais prevalentes que a gente tem aqui no Brasil. Então, quem tem diabetes, quem tem pressão alta, acende um alerta aí que você precisa saber como está a saúde dos seus rins. A doença que mais leva uma pessoa para a hemodiálise hoje aqui no Brasil é a pressão alta, é a hipertensão arterial. Muitos ouvintes já manifestando aqui, né? Tem perguntas e dúvidas, o Francisco Ferreira de Oliveira, o Daniel Brancalhão, Vivaldo Junqueiro, o Milton Góia tá também aqui conosco, mandando mensagens, o Romeu Mota, excelente pauta, hein? O Júlio César Francisco, Janete Xigaki aqui com a gente, o Eliseu, o Hélio Aldevino tá ouvindo a gente em Ponte Reaza, na Penha, São Paulo, a Aneliane tá por aqui, Daniel Teixeira, ele diz que ele faz tratamento dos rins na Beneficência Portuguesa com a equipe da doutora Anitta Saldanha. Você trabalha também junto da, faz parte da equipe da doutora Anitta, não, doutora? Perfeito, eu sou da equipe da doutora Anitta, sim. Então é o Daniel Teixeira Lima Filho que tá fazendo tratamento aí, a Maria Diva Pina também tá aqui, a Cleusa Muniz, o Milton Góia tem perguntas, foi destaque essa semana, né? O transplante do rim do porco, né? Para o homem, a gente vai falar sobre isso também, viu, Milton? Obrigado aqui pela participação, pela mensagem, a gente vai tratar sobre isso já já, mas já que a gente falou da prevalência de pedras nos rins e de cálculos, eu queria saber o que que leva a formação das pedras? É só a pouca ingestão de água, doutora? Não, na verdade a gente chama de uma doença multifatorial, tem vários fatores que podem contribuir para a formação do cálculo. Genética é uma importantíssima, então se você tem familiares com cálculo renal, alerta aí, porque você pode ser um formador de cálculo, né? Mas além da genética, alimentação muito rica em proteína e a gente vê aí hoje em dia uma alta suplementação de proteína, principalmente em pessoas que fazem academia com suplementos, a base de proteína, então isso pode sobrecarregar o rim aí, ajudando na formação do cálculo. Alimentos com muito sal, então também a dieta nossa aqui, ocidental, brasileira, é uma dieta com muito sal de uma maneira natural já, né? Abusamos do sal, isso também é um dos fatores de risco. Então se você juntar infecções, juntar todos esses fatores, você pode predispor a formação de cálculo, mas tem um componente muito forte genético e relacionado ao estilo de vida, né? Então se você já tem a carga genética e come muita proteína, come muito sal e bebe pouca água, você juntou todo o combo perfeito aí para desenvolver um cálculo renal. Então o fator genético, ele é importante, doutora, se tem já algum caso na família, é bom a gente ficar esperto. Perfeito, ele é bem importante sim. Sabe, é interessante, Danilo, que a gente tem o rim da gente, como ele filtra muito, que a gente falou, né? 140 litros por dia, essa elevada filtração, mas você faz quantos litros de xixi? Quantos de urina que sai por dia? Em torno de dois litros e meio. Então o que que acontece? O rim, ele é especializado em concentrar. E toda vez que a gente falar de concentrar alguma coisa, aumenta o risco de precipitar. Quer ver de uma maneira bem fácil? Se eu pegar uma colher de açúcar e jogar num copinho de água, eu posso mexer, 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 que provavelmente ainda vai ficar ali precipitado os grãos de açúcar. Mas se eu pegar a mesma colher de açúcar e jogar num galão de 20 litros, provavelmente ele vai sumir. Ou seja, quanto mais água tem naquela concentração ali, naquele volume, menor a chance de precipitação. O problema é que o rim, a função do rim é justamente concentrar. Então ele, a gente fala que ele assim, naturalmente o rim, ele tem esse risco de fazer cálculo. E aí o que a natureza fez? A gente tem vários sistemas de defesa contra cálculo, que é por exemplo citrato, magnésio, que são coisas que nós produzimos para evitar o cálculo, já que o rim já tem essa leve tendência. E aí essas deficiências genéticas são justamente nos fatores de proteção. Então a pessoa acaba aí tendo a proteção desligada, mais baixa, e o que acaba formando os cálculos aí de uma maneira mais fácil. A gente está conversando aqui no plantão médico Bandeirantes, na rádio Bandeirantes, um do bom e do melhor, com a doutora Tereza Luíza Belincanta, nefrologista da Beneficência Portuguesa. E o tema de hoje é o dia mundial do rim, as doenças renais. Já tem muitas dúvidas aqui, perguntas para a doutora, a gente vai repassar em instantes. A Denise Corroxana, ela fala que ela já teve cálculo, que é uma dor insuportável, e ela diz aqui que a água é o melhor remédio. Então, para quem já teve, ou para quem tem casos na família que precisa ficar em alerta, claro, você precisa mudar também a alimentação, os hábitos, diminuir o consumo de sal. Mas, tendo um consumo bom de água, e eu quero entender o que é esse consumo bom, doutora, você consegue evitar a formação dos cálculos? Você consegue diminuir o risco. Se você tem um componente muito forte genético, infelizmente tem um risco altíssimo, mesmo que você faça tudo perfeito de você apresentar novamente esse cálculo aí nos próximos cinco anos. mas, a gente trabalha com prevenção, né? A gente trabalha com chances, né? E aí quanto mais água você beber, sim, você pode proteger o seu rim dessa formação de cálculos. Aí você me perguntou quanto é o ideal de água, né? De uma maneira geral, a gente falava muito de 35 ml por quilo, que numa pessoa de 60 quilos, há em torno de 2 litros e 100. Mas isso é um pouco perigoso, essa informação, se você pensar só nela, nesse dado bruto que eu falo, né? Eu acho que mais importante do que você pensar quanto de água eu tenho que ingerir, eu vou ensinar uma outra coisa que eu ensino para os meus pacientes. O principal termômetro para saber se você está bebendo a quantidade ideal de água é a urina, é o xixi. Então, se você, o xixi, ele tem que ser um amarelo clarinho. Se está muito escuro, eu não quero saber se você está bebendo 3 litros de água. É pouco. Se está clarinho, você está bebendo a quantidade ideal. Por que que eu falo isso, Danilo? Porque tem pessoas que trabalham expostas ao sol, né? Moram em cidades de temperatura muito elevada. Essa pessoa, ela transpira muito, né? Ou faz muito aeróbico, que a gente perde água muito pela respiração. Então, não dá para considerar essa pessoa igual uma pessoa que trabalha dentro do ambiente com ar condicionado, né? Então, assim, que transpira muito menos, você perde muito menos água. Então, mais do que saber quanta água você tem que beber, repara sempre no seu xixi. Ele é o termômetro que vai dizer, olha, você está bebendo uma quantidade legal ou não, você não está bebendo. Lembrando que a primeira, a primeira urina da manhã, né? O primeiro xixi que a gente faz, esse sim pode ser um pouquinho mais escuro, porque a gente passou a noite inteira ali concentrando. Mas ao longo do dia, ele tem que ser bem clarinho, um amarelo bem clarinho. E quem já tem os cálculos, né? Pedras nos rins, é água mesmo? Ou todos aqueles chás que falam, né? Que é chá de quebra-pedra, ou outros, eles funcionam, eles resolvem, o negócio é a água mesmo, doutora? Danilo, o ideal é que essa pessoa investigue por que que ela forma cálculo. A gente consegue fazer um exame de urina, buscar o que que essa pessoa tem de deficiência. Lembra que eu falei que, por exemplo, pode ser uma deficiência numa substância chamada citrato. Essa substância, por exemplo, a gente precisa medicar. A gente pode dar um remédio que vai ajudar essa pessoa a não formar novos cálculos. Então, se uma vez identificado o cálculo, ela precisa procurar um especialista para saber qual é o motivo que ela faz cálculo. Mas, de uma maneira geral, a gente sempre recomenda aumentar a ingesta de alimentos cítricos por conta do citrato, beber bastante água, né? Até o xixi ficar nessa quantidade bem clarinha, nessa coloração mais clara. Evitar dietas muito ricas em proteínas, inclusive suplementação, whey protein, né? Que são, que é uma carga elevada de proteína. E evitar alimentos com muito sal. Outra coisa importante é evitar a obesidade. A obesidade também se correlaciona bastante aí com a incidência de cálculos, com o risco da pessoa desenvolver um cálculo renal. Mas se hoje já é possível saber a causa, né? O que está causando a formação de pedras, de novo, então é através do exame de sangue ou não? Se esse paciente já tem pedras nos rins, são outros exames complementares, adicionais ao exame de sangue para saber a causa. Exatamente. Se a pessoa já tem cálculo renal e ela quer saber qual é a causa, ela precisa fazer um exame de urina de 24 horas. É um exame diferente, não é um exame, ele também precisa do exame de sangue para complementar, mas é através de um exame de urina que a gente consegue identificar. Importante é que nem sempre a gente consegue o tratamento. Então às vezes a gente identifica o motivo, mas aquela alteração específica a gente não tem um tratamento ainda desenvolvido. Então a gente mantém as orientações gerais, que são essas que a gente conversou agora há pouco. O próprio cálculo pode dizer alguma coisa sobre esse histórico, sobre esse paciente e aí dá segmento no tratamento? Não. Antigamente a gente mandava muito o cálculo para análise, para saber do que ele era feito. Hoje a gente sabe que a composição da maioria, de 90% dos cálculos aí, que é o oxalato de cálcio, a gente não vê grande benefício em descobrir essa causa, não. A identificação, pegar o cálculo e mandar para análise não é mais feita. A gente prefere realmente avaliar o sangue e a urina da pessoa para tentar identificar ali os pontos de risco. Uma pessoa que tem bastante risco de formacálculo é quem já fez cirurgia bariátrica, por exemplo, porque muda a alteração, muda o jeito que a gente absorve o oxalato ali no intestino. Então é um grupo de pessoas que naturalmente já tem risco de desenvolver cálculo renal, mesmo sem a genética. A gente vai começar a atender aqui os ouvintes da Rádio Bandeirantes, que já estão mandando mensagens através do nosso WhatsApp. Vamos ouvir a primeira aqui. Está chegando pelo nosso telefone 11 9 9 904 8756. Oi, bom dia. Meu nome é Sidney, eu sou motorista de coleta de lixo aqui em Santos, na cidade de Santos. E eu passo muito tempo sentado. Já tive alguns problemas de cálculo renal, fui expelida, expelida, né, que fala, e já faz um tempo que não me dá mais nada. Isso é propício a criar cálculo. E mais uma pergunta também. É, a cerveja realmente ela ajuda a ser, ela é diurética, ela pode me ajudar a não, não criar esse tipo de problema em mim, no caso a pedra, né. E referente água eu bebo bastante. Ok? Muito obrigado e fica com Deus. Parabéns pelo programa. E aí, doutora, como a gente pode ajudar esse ouvinte, hein? Então, ó, a primeira pergunta que ele faz é a respeito da profissão dele, né. Se ele ficar muito sentado, se isso aumenta o risco dele desenvolver cálculo. Não, tá? Então você não tem um risco maior só por conta do seu, do jeito que você trabalha. Agora, como você, se você trabalha exposto ao sol, que pelo que eu entendia como ele trabalha ali na coleta, né, isso sim é um aumento o risco, porque você tem muito risco de desidratar. Então lembre-se de beber bastante água aí ao longo do dia, tá bom? Então, é mais por aí. Aí você me perguntou da cerveja. A cerveja é sim, ela tem sim uma substância chamada xantina, que ela é um diurético, só que ela não ajuda no cálculo, tá? Ela atrapalha. Por quê? Porque toda vez que você tá falando de um diurético, você tá falando de uma substância que tira a água do seu corpo. Nós estamos falando que o cálculo, pra prevenir cálculo, a gente precisa colocar água no corpo. Então a cerveja tá indo contra isso, tá? Então a cerveja piora. Então ela é diurética e ela perde água do corpo, é por isso até que vem a ressaca, né? A ressaca nada mais é do que uma forte desidratação. Então, beber a cerveja, lembre-se de que pra cada copinho de cerveja, beber a mesma quantidade de água aí, porque ela não tá ajudando em nada o cálculo. Aliás, ela está atrapalhando. Tem mais perguntas. Acho que eu respondi as três, né? Sim, tem mais perguntas aqui dos nossos ouvintes no WhatsApp. Vamos rodar mais uma aqui, doutora. Bom dia, Danilo, tudo bem? Eu sou Gilberto Almeida aqui do Jardim Universal, Zona Sul de São Paulo. Parabéns pelo programa, como sempre, com temas muito importantes. Eu gostaria de saber da doutora Tereza, quais são os primeiros sinais de insuficiência renal crônica em pessoas com diabetes? Muito obrigado. A gente ainda não falou sobre isso, né, doutora? Mas até aproveitando aqui o gancho da pergunta, da dúvida do nosso ouvinte, primeiro explicar a insuficiência renal, tem a aguda, tem a crônica, a diferença delas, aí atender aqui a pergunta do nosso ouvinte. Do Gilberto, ó. Isso. Gilberto, eu já vou fazer um spoiler pra você, contando pra como que acontece. O primeiro sinal que vai acontecer é a urina ficar com espuma, tá? Então a urina sobe uma leve espumazinha, esse costuma ser o primeiro sinal de que o rinho está sendo acometido pelo diabetes. Aí só pra gente contextualizar um pouquinho da doença renal aí no cenário do diabetes. Então, a doença renal crônica, né, a gente tem insuficiência renal aguda e a doença renal crônica. A insuficiência renal aguda, a injúria renal aguda, ela não necessariamente, não costuma vir de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, ela costuma vir de quadros agudos mesmo. Então, por exemplo, uma insuficiência do coração. Então, o coração, o paciente teve um infarto, o coração perdeu a função, prejudicou a função do coração, leva aí uma insuficiência renal aguda. Quadros de infecções graves, sepsis, que a gente fala, choque séptico, também pode cursar com uma falência dos rins aí, tá? Então, a insuficiência renal, a injúria renal aguda é mais nesse cenário de doenças agudas. Uma doença aguda que nós falamos muito ultimamente, a dengue, né? Então, choque hemorrágico, doenças graves, todas podem fazer com que o rim pare esse funcionamento. E a outra condição, que é a doença renal crônica, essa sim, costuma ter aí uma forte associação com doenças, outras doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. E o que que acontece nessas doenças? São doenças que, ao longo de muitos anos, vão danificando o rim, né? O rim, ele é um órgão feito por vasos de uma espessura muito fininha, da espessura de um fio de cabelo. Então, ele não aguenta muita pressão, ele não aguenta, o diabetes acaba fazendo a produção de várias substâncias que são nocivas aí, que fazem mal para esses vasos, e o vaso vai então fechando, e a gente vai tendo a perda dos rins ali, né? Eles vão deixando de funcionar justamente por conta da produção aí dessas mediadores inflamatórios, né? Que vai fazendo o rim aí deixar de funcionar. Essas, essa, quando a gente tem esse quadro de doença renal crônica, é aquele quadro que eu falei que não costuma dar muitos sintomas, é aquele quadro mais arrastado, então o diabetes acaba não dando muitos sintomas de que o rim tá parando de funcionar. Mas eu dou uma dica, todo mundo que tem diabetes do tipo 2 tem que fazer um acompanhamento com oftalmologista, com médico dos olhos, uma vez por ano. Quando o médico do olho enxerga atrás do olho os vasos, é como se ele enxergasse o rim também. Então, se você tem um problema, que a gente chama de retinopatia diabética, se você tem um problema do diabetes nos olhos, muito provavelmente você tem no rim também, porque a espessura desses vasos é a mesma. Então, quando acomete um, acomete o outro, tá? Mas a doença renal crônica exige que você procure ativamente por ela. Por isso aí que a gente faz o dia da conscientização, que é o dia mundial do rim, né? Buscando ativamente as pessoas com problema, porque se você esperar sintomas, pode ser tarde demais quando você descobrir. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, no nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, com a doutora Tereza Luísa Belincanta, que é nefrologista do Hospital da Beneficência Portuguesa e hoje falando sobre as doenças renais, atendendo aqui os nossos ouvintes, tirando dúvidas, esclarecendo e tem muita gente aqui no nosso chat do YouTube, o João, a quem mais aqui, o Luiz Henrique Oliveira, tem um pessoal aqui, doutora, que são vários que mandaram a mesma pergunta, sobre cistos. Cisto e pedra e cálculo é a mesma coisa? Perfeito, não é a mesma coisa, tá? São doenças bem diferentes. Cálculo é literalmente uma pedrinha que forma ali dura e o cisto, ele é a formação, acaba fazendo uma bolinha de água, que na verdade é a urina ali, dentro do rim. O cisto, ele tem várias características, ele pode ser um cisto simples, que é o cisto bem benigno, que eu falo que é o jeito que o nosso rim envelhece, né? A gente sabe que a pele envelhece fazendo rugas, o cabelo envelhece ficando branco e o rim envelhece fazendo cistinhos. Então, a presença de um cisto simples, não necessariamente é doença, pode ser apenas um processo de envelhecimento do órgão do rim. Mas, existe uma doença genética familiar, chamada doença renal policística autossômica dominante. Essa é uma condição em que o rim começa a produzir vários cistos de uma maneira desordenada, o rim vai crescendo e ele vai deixando de funcionar. É uma das principais causas de levar o paciente aí para a hemodiálise aqui no Brasil, né? Então, é uma doença completamente diferente. Então, quando a gente fala de cisto renal, ele pode ser desde o mais simples até esse cisto bem complexo, né? Que é um cisto já com risco de fazer o rim da pessoa parar de funcionar. Além disso, os cistos, eles podem ter componentes sólidos no meio, né? E aí, isso pode ser, aumentar o risco, inclusive, de câncer. Então, cisto nada tem a ver com cálculo e o cisto, por si só, diz muito pouco para a gente. A gente precisa entender qual é o tipo de cisto aí através de um exame de imagem, tá bom? Tem pergunta chegando aqui da nossa bancada ao vivo aqui. O Marcelino Lupe tem uma pergunta para a doutora. Pois não, Marcelino? Bom dia, doutora Tereza. A minha pergunta é, a doutora já falou sobre a bebida, que a melhor bebida é a água. E alimento? Tem algum alimento que ajuda também a melhorar o funcionamento do rim? Ótima pergunta, Marcelino, mas a gente não tem um alimento que ajude, assim como a água. O que a gente tem para dizer a respeito dos alimentos de uma maneira geral, é que quanto mais saudável, melhor, né? Então, alimentos extremamente açucarados, gordurosos, não fazem bem para os rins também, né? Não faz bem para o cérebro, não faz bem para o coração e também não faz bem para os rins. Já alimentos como frutas, verduras, fazem muito bem para os rins, tá? Então, assim, de uma maneira geral, a gente tem que a alimentação mais saudável faz bem para os rins, mas a gente não tem um alimento específico que possa ajudar o rim. Depende muito aí da condição que a pessoa tenha. Mas tem um alimento que é proibido. Não, pois não, doutora. Queria lembrá-lo. A carambola, né? A carambola pode fazer o rim deixar de funcionar. De uma maneira, a carambola em excesso pode fazer uma insuficiência renal aguda. E quem já tem problema nos rins, não pode de maneira alguma ingerir essa fruta, porque pode levar ao coma, tá? Então, só lembrando aí que a gente tem um grande inimigo dos rins, é a carambola. A Mariana Eliane Dias está também aqui na nossa escuta, na sintonia. A Denise Corrochano, Clodoaldo Tibiriçá, Loreta Bellini, Auri Luce também mandou mensagem. Luiz Carlos, de Santa Rosa, no Guarujá. A Denise foi a que falou que já teve cálculos, né? Isso mesmo. O Leandro Passos, que é motoboy de São Paulo. Jackson Santos, o Marcelino perguntou de alimento. Jackson Santos quer saber se o café pode afetar muito os rins? O café de uma maneira geral, não, tá? Tinha até uma época que a gente pensava que ele podia piorar aquela doença de cistos, né? Doença rinopolisística autossômica dominante, mas hoje em dia isso acabou caindo por terra. Lembrando que o café também é um diurético, tá? Então, se a gente beber muito café, acaba perdendo mais água, mas a gente não costuma ingerir numa quantidade tão grande, por isso ele não costuma dar grandes problemas aí. Ele é neutro aí na história do rim, ele não faz nem bem nem mal. O Vivaldo Junqueira falou aqui que ele está fazendo exames pré-operatório para fazer a cirurgia da vesícula, mas daí pedra na vesícula também é outra coisa completamente diferente, né, doutora? Perfeito. Pedra na vesícula não tem a mesma natureza da pedra do rim, tá? A pedra na vesícula costuma ser aí também um componente genético, mas não tem, não é por conta, não muda, por exemplo, a quantidade de água que você ingere, não consegue afetar ali esse órgão. É bem diferente a produção dos dois. Essa semana foi destaque, né, no mundo inteiro, que um primeiro ser vivo, né, um humano, uma pessoa, acabou recebendo um rim de um porco geneticamente modificado durante um transplante, né? Ele teve alta, esse paciente teve alta do hospital nos Estados Unidos, esse paciente tem 62 anos, afirmou que há muitos anos não se sentia tão saudável, não é? Ele foi comandado, todo esse transplante, essa operação, essa cirurgia foi comandado por um médico brasileiro, Leonardo Riella, e essa cirurgia é inédita, foi realizada no dia dezesseis de março, em um hospital em Boston, nos Estados Unidos, onde o profissional brasileiro, Leonardo Riella atua, e agora o paciente, ele teve alta, né, ele teve alta hospitalar, relatou, claro, uma grande emoção em deixar o hospital e toda a equipe médica também, né? Eu queria que falasse, que a senhora falasse um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse caso inédito no mundo, doutora. Nossa, nossa, essa foi uma das melhores notícias dos últimos dez anos da nefrologia, né? Nós temos mais de 30 mil pessoas aqui no Brasil que esperam um rim, né, na fila de transplante, nos Estados Unidos esse número é de 100 mil, então são muitas pessoas aguardando um órgão, e hoje o que a pessoa tem que fazer é esperar a doação de um doador falecido, né? Então, acaba que a gente tem uma demanda muito maior do que a gente consegue ofertar, e pela primeira vez, né, eles fizeram o quê? Eles pegaram um porco, modificaram geneticamente, né, fizeram edição de genes para que não tivesse rejeição e fizeram com que o rim ficasse mais compatível para esse doador, esse doador, esse receptor, desculpa, esse receptor, inclusive, é um paciente que já tinha sido transplantado previamente, que é um dos grandes problemas que a gente tem, porque quando você recebe um transplante, um novo transplante fica cada vez mais difícil, porque você acaba gerando muitos anticorpos, você acaba tendo alto risco de fazer rejeição contra um novo órgão, e aí quando você faz essa edição genética aí, você tem um risco menor, claro que ainda assim precisa tomar medicação para rejeição, mas para a gente foi o grande marco, né, porque a gente pensa que a gente conseguiria produzir esses órgãos, então a gente conseguiria tirar muito mais pessoas da fila aí, da espera de um rim, né. Mas a partir daí, dessa cirurgia, desse transplante bem sucedido, inédito, esse paciente, claro, vai passar agora a ser acompanhado de perto por toda a equipe, mas já existe, né, um otimismo, uma esperança, uma perspectiva de que outros pacientes, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, possam se beneficiar desse método, doutora? Com certeza, sabe, já existe sim essa esperança muito grande, é, o tipo de edição genética que foi feita, é um tipo que a gente chama de CRISP, né, é um modelo que não é tão difícil, ele é até mais barato, assim, é um jeito mais simples da gente fazer essa edição de genes, é, é uma coisa que já está bem definida, esse é o primeiro transplante que a gente tem de que a pessoa que recebeu o órgão estava viva, mas a gente já tinha feito em casos anteriores pessoas que já tinham falecido, já tinha morte cerebral, mas o corpo ainda estava em funcionamento, já tinha sido colocado o rim do porco ali pra gente ver o funcionamento e também já tínhamos ótimos resultados, né, então assim, nós estamos extremamente esperançosos com isso, é claro que ainda é bem inicial, ainda nós estamos na fase que a gente chama de estudos, a gente ainda vai entender como é que o organismo desse paciente vai responder, vai acontecer outros ainda no modelo de estudos, mas a esperança é grande que isso seja amplamente difundido no mundo inteiro pra que a gente possa resolver esse grande problema aí que é a espera de um órgão hoje, não só de rim, mas o coração também tá bem adiantado, viu? Coração e rim são os dois que estão aí no topo. Aproveitando que a gente trouxe essa boa notícia, né, desse transplante de um paciente nos Estados Unidos, é o Faustão, né, o Faustão, todo mundo sabe, passou por um transplante de rim no dia 26 de de fevereiro e a Luciana Cardoso, a esposa dele, trouxe boas notícias ontem, né, num pronunciamento aí nas redes sociais, numa nota, ela diz aqui que o Faustão tá internado há 47 dias pra pra esse implante renal e que nesse período muitas coisas aconteceram, mas que ele tem lutado bravamente pra se manter bem, com energia, disposição, pra colaborar com a recuperação plena, não é? E que eles tiveram, a família teve a notícia pelo corpo médico ali, que o órgão não estava se adaptando, não é? O Faustão tava tendo rejeição a esse novo rim, só que há dois dias eles tiveram ali um novo tratamento, não é? E que agora a resposta veio, não é? Então ela diz aqui que há dois dias tivemos a feliz resposta que aguardávamos, a rejeição foi vencida, não é? Nesse caso do Faustão e que deve ser também de outros pacientes que passam por esse transplante, o que que aconteceu, o que que a gente pode falar sobre isso, sobre a rejeição e também, né, o Faustão conseguir agora superar essa rejeição, foi um novo tratamento que foi feito, doutora? Esse é o grande desafio quando a gente fala em transplante, né? Porque o que que é transplante? Transplante é eu vou pegar o órgão de uma pessoa, ou até no caso que a gente estava discutindo anteriormente, um xenotransplante que a gente vai pegar de um porco, mas assim, a ideia é pegar o órgão de uma pessoa e colocar em outra pessoa. Só que o nosso organismo, ele é treinado para identificar quando aquele órgão é dele e quando aquele órgão não é dele, tá? E ele não aceita bem quando você coloca o órgão de outra pessoa nele. Por quê? Porque as células ali do rim, todas expressam, a gente tem como se fosse uma chave fechadura ali, né? E o nosso organismo consegue identificar, não, peraí, isso daqui não é meu. E tudo que não é nosso, o nosso corpo entende que é inimigo. Então ele começa a atacar, então a gente começa a produzir células especializadas para atacar aquele órgão. Então o rim chegou e o que que aconteceu? As células de defesa dele falaram, não, isso daqui não é nosso, vamos atacar, vamos tirar. Isso aqui, ele entende como se fosse uma bactéria, um vírus, é alguma coisa que ele precisa eliminar. E ele começa bravamente a fazer produção de anticorpos contra o rim novo, né? Começa a produzir ali substâncias que vão machucar o rim novo. Então o que que nós médicos temos que fazer? Nós temos que utilizar remédios que a gente chama de imunossupressores, que existe uma gama de remédios, existem vários remédios imunossupressores, mas a ideia é a gente reduz a imunidade da pessoa para que ela, esse, o organismo não fique atacando esse órgão novo. Então quando ela fala de um novo tratamento, essas várias tentativas, ó, vamos tentar esse remédio para ver se a imunidade cai a ponto de não atacar o rim novo. E isso vai acontecendo até você conseguir achar um remédio que efetivamente consiga aí fazer o nosso organismo se acalmar, né? A entender ali que aquilo ali não está fazendo mal para ele. O detalhe dessa conversa é que a imunidade cai de uma maneira geral, né? Então é extremamente perigoso outras infecções oportunistas acontecerem nesse momento. Mas então a rejeição, ela é comum, né? Ela acontece mesmo e aí a equipe médica vai vendo o melhor tratamento, o melhor caminho para que o organismo possa aceitar então esse novo órgão, é isso? É isso. Ela é comum, mas ela não é frequente, tá? A gente toma várias precauções ali, né? Antes de fazer um transplante, a gente vê a compatibilidade desse órgão. Então a gente faz vários testes antes de implementar ali. Mas quem já tem um transplante, como é o caso do Faustão, né? Que já tem um transplante e vai receber mais um transplante, a imunidade fica mais ativa ali, entendendo que tem alguma coisa que não é dele, tá? Mas apesar de comum, não é nenhum cenário raro, não é o nosso... a nossa esperança é que isso não aconteça e não acontece na maioria dos transplantes. Na maioria dos transplantes a gente consegue evitar a rejeição dando esses imunossupressores antes até do órgão chegar ali, né? Assim que chega já tá com a imunidade um pouco mais baixa pra que não aconteça esse tipo de situação. Jorge Acamargo tá aqui conosco, a Vera Perillo, o Matos Filho, o João Celeste, a Margarida Alves, Cláudia Rosana, a Maria Zélia tá também aqui acompanhando, o Fabiano Pimentel, a Mariluz Puzov, espero que esteja tudo bem com você, viu? Mariluz, boa recuperação, Melhoras, o Laércio Teodoro, a Valéria Automar, quem mais aqui? Luiz Henrique Oliveira. E tem aqui duas perguntas no nosso WhatsApp, do Francisco, de Rio Pequeno, e também do, deixa eu achar aqui, Zé Cardoso, limoeiro do norte do Ceará. O Zé Cardoso, ele pergunta qual é o limite da creatinina. Já o Francisco, ele fala que se tem alguma forma de baixar a creatinina, porque a minha subiu de 2.2 para 2.87, e que ele faz acompanhamento na Nefro há três anos, doutora. Então, a creatinina, ela é um marcador de que a história não tá legal. Na verdade, a creatinina é uma substância produzida pelos nossos músculos, e ela é só um marcador. É como se fosse assim, o rim, ele é responsável por retirar as substâncias tóxicas, como eu falei, do nosso organismo, né? Então, tira o resíduo, tira o lixo. Então, você imagina que você tá numa cidade, e tá cheio de lixo na rua. Será que o problema tá no quem tá retirando, ou quem tá produzindo lixo? Então, geralmente, o problema é na retirada, né? Então, assim, quando eu falo, ai, a creatinina está alta, a intenção nossa não é baixar a creatinina, porque a gente não vai conseguir. A creatinina, ela vem da produção natural do nosso corpo, mas ela tá mostrando que o rim não tá bom, que a retirada dela que está deficiente, tá bom? Então, me perguntaram, acho que o Zé que perguntou, qual é o valor normal de uma creatinina? Isso. Esse valor, Zé, é bem perigoso a gente pensar num valor normal, porque, assim, lá nos laboratórios, vem assim escrito do lado, valor de referência, né? Esse valor de referência, ele não serve pra todo mundo, tá? Então, por exemplo, lá, geralmente, de uma maneira geral, vem que até creatinina de 1.2 é considerado normal. Mas é muito perigoso você pensar nesse 1.2 como normal, porque a creatinina sozinha, ela não consegue saber qual é a taxa de filtração, quanto que o rim tá funcionando. Então, a gente tem que pegar esse exame de creatinina e colocar dentro de uma fórmula pra saber qual é o percentual do rim que funciona. Por que eu tô falando tudo isso? Porque se eu pegar a creatinina de 1.2, considerada normal, mas se eu fizer esse exame numa criança de 5 anos, tá muito alto. Essa criança já tem doença renal, mesmo que esteja ali dizendo que tá normal. E, ao mesmo tempo, se eu pegar uma creatinina de 1.2 em mulheres mais idosas, quer dizer, apesar de 1.2 estar dentro ali da margem normal, se eu pegar uma mulher de 85 anos, que tem uma carga muscular muito pequenininha, né, já que veio do músculo, e colocar na fórmula, eu vou ver que o rim dela já tá bem deficiente. Então, a mesma creatinina. Já uma creatinina de 1.2 num cara de 30 anos, musculoso, tá excelente, o rim funcionando 100%. Então, o mesmo valor, 1.2, pra uma senhora, pode ser um rim que funciona uns 30%, pra uma criança, funciona 15%, e pra um jovem, que funciona 100%. Então, esse é o perigo de você olhar somente pra esse exame de creatinina, tá? Por isso que precisa de um especialista pra avaliar esse exame pra vocês. E aí, a outra pergunta, né, como é que eu faço pra baixar? Na verdade, a creatinina é um indício de que o rim não está funcionando legal. Então, você pode fazer alguns cuidados que uma pessoa com doença renal crônica tem que fazer, e uma delas pode ser, inclusive, aí tem que discutir com a sua médica, já que você já tá fazendo um acompanhamento, mas provavelmente ela deve estar te falando pra reduzir um pouco de proteína da dieta, que isso ajuda, sim, a não deixar com que esses resíduos formem de uma maneira tóxica demais, e a gente possa aí evoluir pra hemodiálise, tá? Mas não tem um tratamento específico que eu vou te falar, toma esse remédio e a sua creatinina vai cair. Isso, infelizmente, não existe. Olha lá, o Fabiano Pimentel tá preocupado aqui, né, porque ele disse que o filho dele quer tomar isso aí pra malhar, ele só tem 17 anos, ele tá preocupado, não é? Doutora, a Lúcia Maria Messina da Vila Mariana tá adorando aqui a entrevista, a doutora é bastante didática e clara nas colocações e nas explicações sobre os rins. E tem perguntas aqui de ouvintes em geral sobre esse assunto, mas uma aqui que chamou a atenção que é do Flávio, né, que ele é da Moca, final de telefone 2445, que é sobre o sangue na urina, né? O sangue na urina pode trazer e pode indicar várias coisas, várias doenças, né? O relato dele aqui é que ele sempre faz exame de urina, porque ele consta ali, ele tem sangue na urina e que isso acontece há mais de seis anos, né? E aí, segundo ele, os médicos dizem que um pouquinho de sangue, que isso é característico do organismo dele, né? E ele sempre tem também cristais e já teve cálculo com cólicas fortes, né? O sangue na urina, ele diz o quê, doutora? Excelente pergunta. O sangue na urina, ele não é uma doença específica, ele é só um sinal de que o rin está sendo machucado, tá? Uma das coisas mais frequentes, né? Uma das principais causas que faz esse sangue aparecer na urina é justamente o cálculo que a gente conversou mais cedo, né? Então, realmente, se ele é um formador de cálculo, se ele tem cálculo, pode ser a causa desse sangue na urina. Mas tem doenças glomerulares, que são doenças próprias do rin, que, inclusive, fazem o rin parar de funcionar ao longo dos anos e que o único indício de que essa doença está aí é justamente o sangue na urina. Então, sangue na urina não é comum, não é pra ter, não é normal, tá? Você precisa investigar. Pode ser que seja decorrente de um cálculo e aí você pode fazer um acompanhamento e tudo bem, ou pode ser decorrente de doenças mais graves, como uma doença chamada nefropatia por IGA, que pode, inclusive, fazer o rin parar de funcionar. A pessoa pode precisar de diálise. Então, entenda que sangue é apenas o sinal de alerta que você precisa, sim, procurar um médico pra ele avaliar qual é o motivo do seu sangue na urina. Dá tempo da gente atender mais algumas mensagens aqui dos ouvintes, né? Muita gente participando aqui conosco pelo WhatsApp. Dá tempo da gente colocar mais umas dúvidas aqui? Vamos lá. Vai uma sobre refrigerante e bebidas. Vamos ver o que diz o nosso ouvinte. Olha, por favor, dê crédito pro WhatsApp. Pergunta sobre a coca, sobre a batida sobre a pinguinha, que todo mundo toma. Não tem como falar que não toma. E aí, doutora? Olha, a coca, o refrigerante, né, não é considerado uma bebida saudável, uma bebida com muito açúcar. E como eu já disse, açúcar não é amigo do rim, ele é inimigo do rim, né? Então, infelizmente, não pode. Bebidas alcoólicas, de uma maneira geral, tem um grande poder de retirar água do nosso organismo. Então, se for ingerir, sempre numa quantidade moderada, né, sempre pouco, não beber muita, e sim beber muita água junto com a ingestão de bebidas alcoólicas, tá bom? Antes, alguém tinha perguntado uma coisa que geralmente gera bastante dúvida a respeito de suplementação, né, que um ouvinte falou que o filho de 17 anos estava querendo fazer uso. É importante falar, gente, que assim, se você não tem nenhum problema renal, você pode sim fazer uso dessas suplementações, tá? O detalhe é, você precisa conhecer a sua saúde para saber se você pode utilizar. Agora, se você tem algum problema renal, aí sim, essa bebida pode ser problemática para você. Só isso. Falando sobre bebida, tem mais uma aqui, falando sobre bebida. Vamos ouvir aqui o que diz o nosso ouvinte. Bom dia, estou ouvindo o programa sobre as doenças renais. Eu gostaria de saber se os sucos de frutas ácidas, como abacaxi, limão, laranja, maracujá, são bons para não formar cálculos renais. Meu nome é Ronaldo, bom dia, obrigado, viu? Ronaldo, são sim, tá? Bebidas como limão, bebidas cítricas, né? O limão, a laranja, são bebidas que têm muita aquela quantidade de citrato, que eu falei, e ele é um grande protetor de cálculo renal. Então, essas bebidas podem, sim, te ajudar a proteger contra cálculo renal. Lembrando que tem que ser da fruta mesmo, não pode ser polpa, não pode ser bebidas industrializadas, e não pode conter açúcar, tá? Bebida natural. Mais uma aqui, dá tempo, mais uma de atender aqui o ouvinte da Rádio Bandeirantes, vamos lá? Bom dia, Danilo, aqui é Roberto Tanaame de São Bernardo, excelente a matéria essa de hoje, não perco um programa seu, parabéns. Opa, obrigado, obrigado aí, viu? Obrigado mesmo, vamos lá, mais uma. Bom dia, Danilo, bom dia, doutora, sou a Marina Cimento, eu gostaria de saber em relação a anti-inflamatório, se é real que ele causa problema nos rins, que eu faço uso de muito anti-inflamatório por conta dos problemas que eu tenho na coluna, muitas dores, isso confirma? Muito obrigada. Que bom que ela fez essa pergunta, porque faz sim, tá, Mari? Faz muito mal para os rins, o anti-inflamatório, ele desliga uma defesa que o nosso rin tem, então, geralmente, o rin, quando acontece alguma coisa, por exemplo, você desidrata, um dia que você desidrata mais ou uma outra doença que exige que o rin funcione um pouco melhor, ele liga uma chavinha de defesa e o anti-inflamatório não deixa com que essa chavinha de defesa ligue, né, ele não deixa a proteção do rin acontecer, então, isso faz com que a gente aumente, sim, o risco de insuficiência renal, de injura renal aguda em pacientes que usam esse remédio, fora que se você usar ele de uma maneira abusiva, se o seu rin já for doente, e aí eu lembro vocês, gente, que os órgãos envelhecem, né, a gente fala que por fora, ninguém vai no médico porque o cabelo ficou branco e tá com ruga, mas a gente quer que por dentro seja igual quando você tinha 20 anos, então, os órgãos por dentro vão envelhecendo, idosos, né, pessoas que o rin já tá envelhecido, tem que tomar muita cautela lá utilizar anti-inflamatórios porque como o rin já tem um déficit, ele já deixou de funcionar um pouquinho da senilidade, da própria idade, você utilizar um anti-inflamatório pode fazer com que essa pessoa tenha uma falência aguda dos órgãos e até precise de imediários, tá, então, muito cuidado com essa medicação, essa medicação tem que ser prescrita por um médico porque ela tem que ter dia pra começar e dia pra acabar. O Wilton Nascimento tá aqui adorando aqui a entrevista, pauta excelente, acompanhando em Santos, a Zélia Lacerda, ela disse que só chegou agora, mas não tem problema, viu, Zélia, a entrevista na íntegra vai ficar disponível no YouTube, também em podcast no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast, aí é só acessar ou no YouTube ou nos agregadores de podcast, tá, mas pra gente encerrar aqui a pergunta da Zélia é a seguinte, em que momento, então, eu devo procurar um nefrologista? Excelente pergunta. A gente fala que você precisa procurar um médico de uma maneira geral, né, um clínico geral pode ser, que procure investigar como está a saúde dos seus índices. Então, o básico, que é um exame de creatinina, um exame de urina e um ultrassom, ele vai pedir e ele vai avaliar esses exames. Se tiver alguma alteração de qualquer um deles, ele vai te encaminhar pra um nefrologista, mas a presença de proteína na urina, a presença de sangue na urina, a presença de uma creatinina alterada já são indícios ou de um ultrassom de rins alterado já são indícios de que você precisa sim passar com um nefrologista, tá bom? Casos na família, né, muita gente que precisou de hemodiálise, de transplante, eu também acho que é uma recomendação muito válida você procurar um nefrologista. Queria agradecer demais aqui a atenção, a participação, os esclarecimentos, né, da doutora Tereza Luísa Belincanta, que é nefrologista da Beneficência Portuguesa, participando conosco do plantão médico, falando sobre doenças renais, sobre o Dia Mundial do Rim. Pra quem quiser continuar acompanhando o trabalho da doutora Tereza, tá no Instagram, é doutora Tereza com Z Belincanta, Belincanta tem dois L's, então é doutora Tereza com Z Belincanta, e ali tem também as lives, né, artigos, tem também vídeos informativos, a prestação de serviço continua por lá. Doutora, obrigadíssimo aqui pela atenção com a Rádio Bandeirantes, um bom fim de semana, viu? Obrigada a vocês pelo convite, Danilo, foi um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Bom sábado, obrigado. Na segunda hora, chegando daqui a pouco, em instantes, a gente vai pra um rapidíssimo intervalo comercial, porque na volta tem música, tem história, um bate-papo muito gostoso com Leone direto aqui do nosso estúdio, relembrando os momentos marcantes da carreira, todos os sucessos, todos os hits, e tem também um showzaço, tem um showzaço nos dias 13 e 14 de abril no Sesc Avenida Paulista, em comemoração e celebração aos 40 anos de carreira, 40 anos na estrada, a gente vai entender um pouco mais dessa história, não é? Essa trajetória do Leone daqui a pouquinho, mas antes tem um chamado do trânsito, fala, Robson Ramos. Trânsito. Mais informações do trânsito, pra você que acompanha aqui o nosso do bom e do melhor pela Rádio Bandeirantes, com o destaque da Avenida dos Bandeirantes, no sentido marginal do Pinheiros, apresentando o trânsito lento, desde o viaduto Dante Del Manto até a altura da Avenida Miruna, e depois do viaduto dos Bandeirantes até o viaduto Santo Amaro. Pra imigrantes, tem lente não na altura do viaduto Santo Amaro, e melhora depois. Pra cuidar do seu veículo, basta um aplicativo, baixe o Super App do Gringo, e contrate seguro, empréstimo, monitore, e multas e mais. Simplifique tudo em um só lugar. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo de bom. Bom, bom, bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italaque. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italaque. Lá em casa tem sabor. Italaque. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italaque. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos. Inclusive, participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Mais do trânsito aqui pela Rádio Bandeirantes com destaque da Zona Sul. Avenida Interlagos agora no sentido do centro com trânsito intenso, mas sem formação de congestionamento. Uma pequena redução de velocidade apenas na altura do cruzamento com a Avenida das Nações Unidas e na chegada à Praça Ministro Pedro Chaves no acesso ao Washington Luiz. Quem vai no sentido do bairro vai bem. Taxista, fique atento aos equipamentos que você utiliza com o SP Taxi. Verifique se ao ligar o cabo aparece livre para atender aos passageiros. Dúvidas? Fale conosco. SP Taxi te leva mais longe. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo de bom. Bom, bom, bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes. O dial do Rádio FM ficou maior e você pode ouvir a Bandeirantes em 86.3. Verifique no seu rádio e sintonize. 86.3. Sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Sábado é dia de Bandeirada. O programa com Reginaldo Leme à frente. A Fórmula 1 em destocar. E todas as categorias do esporte motor. Tudo bem aqui no seu rádio. Reginaldo Leme. Anos de estrada, de pista, vem ouvir. Bandeirada. Todo sábado com largada ao meio-dia. aqui na Bandeirantes. Trânsito. O movimento aumentou pela Marginal do Pinheiros e o motorista já reduz um pouco a velocidade na passagem ali pela região da ponte da cidade universitária até um pouquinho antes do Parque Vila-Lobos. Depois dali a condição melhora e dá pra ir bem até a chegada a Castelo Branco. Pra região de Interlagos tem redução da velocidade na altura da ponte do Jaguaré e melhora logo depois dali. Pingou dinheiro na sua conta? Corre pra Promozone na Autozone. Aproveite. Amortecedores na cata a partir de R$ 119,95. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo de bom. Bom, bom, bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes. Você já experimentou ouvir a Bandeirantes na nova frequência estendida? Os aparelhos mais modernos e até os celulares sintonizam. R$ 86,3. Já tem muita gente com a gente no dial. Muito boa, qualidade excelente. R$ 86,3. E agora eu só uso a frequência R$ 86,3. Ando muito por o interior de São Paulo. Agora com a faixa estendida é uma maravilha. Estamos ouvindo aqui em casa em Sorocaba. A transmissão está ótima. Eu estou escutando a R$ 86,3 aqui em Campinas. E pega muito bem. Tem, 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 tem. Já estou ouvindo a rádio na faixa estendida e vou te dizer a... R$ 86,3 sua nova frequência da sua Rádio Bandeirantes. Estradas. O ouvinte da Bandeirantes que deixa a capital paulista agora e vai pela rodovia Castelo Branco no sentido do interior enfrenta o trânsito lento ali na passagem por Alphaville entre o quilômetro 21 e o 22. E é só. O restante do caminho vai bem pela viagem afora. Quem vem no sentido da capital paulista faz um caminho bom também pela Castelo Branco. Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford que leva mais produtividade para o seu negócio. Saiba mais. Ford.com.br Paz no Trânsito começa por você. Bandeirantes Trânsito Pela Avenida do Estado o trânsito é lento no sentido da Marginal do Tietê na passagem pela Avenida Tereza Cristina até a Praça Alberto Leão. Depois tem Leitinão também ali no meio do Parque Não Pedro II essa condição ruim vai até a Rua São Caetano e quem vai no sentido do Ipiranga enfrenta trânsito lento entre a Cruzeiro do Sul e o Mercadão. Bradesco Seguro Alto especialista em proteger você, seu carro e sua família fale com o seu corretor ou seu gerente Bradesco Bradesco Seguros com você sempre. Rádio Bandeirantes fechada com você fechada com a verdade com a verdade onze horas cinco minutos destaque do jornalismo Bandeirantes Ana Paula Rodrigues bom dia Oi bom dia Danilo bom dia a todos a gente acabou de receber aqui a informação de que a justiça pediu a prisão preventiva do Fernando Sastre de Andrade Filho o motorista que no fim de semana passado estava dirigindo uma Porsche na avenida Salim Faramaluf na zona leste de São Paulo e atingiu em alta velocidade a traseira de um veículo de aplicativo o motorista que estava nesse carro morreu depois de receber atendimento médico o pedido de prisão temporária havia sido negado pela justiça no começo da semana por falta de embasamento para a detenção do motorista mas agora o que o Ministério Público de São Paulo afirma é que com base nos depoimentos que foram concedidos ao longo da semana de testemunhas dessa colisão e de pessoas que são ligadas ao Fernando é de que houve o dolo eventual então ele assumiu o risco de dirigir aliás de matar alguém na direção do veículo por estar em alta velocidade ele foi indiciado por três crimes de acordo com o documento do Ministério Público de São Paulo e portanto agora deve ter a prisão efetuada nas próximas horas a gente tenta aqui contato com a defesa do motorista mas por enquanto a advogada que responde aqui pelo caso com o Fernando Sastre ainda não respondeu ao pedido do jornalismo da Rádio Bandeirantes a gente vai seguir acompanhando esse caso aqui a Polícia Civil de São Paulo pedindo então a prisão preventiva de Fernando Sastre de Andrade Filho empresário de 24 anos informação aí com a Ana Paula Rodrigues voltando a falar de rodovias voltando a falar do sistema Anchieta Imigrantes onde o trânsito segue bom para quem vai no sentido do litoral só no comecinho do dia é que teve um pouco de redução de velocidade agora quem quer chegar até a Baixada Santista utiliza imigrantes com boas condições e também a Anchieta com trânsito bom e no caminho para São Paulo as duas tem trânsito bom também GWM Raval 2025 híbrido com teto solar panorâmico incluso por 214 mil taxa zero supervalorização do seu usado e cinco anos de garantia nas concessionárias GWM de São Paulo Defender a alegria como uma trincheira Defendê-la do escândalo e da rotina da miséria e dos miseráveis das ausências transitórias e das definitivas Defender a alegria como uma bandeira Defendê-la do raio e da melancolia dos ingênuos e dos canalhas da retórica e das endemias e das academias Defender a alegria como um direito Defendê-la de... Muito bem, conforme anunciamos estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo cantor, compositor, ritmaker, grande artista Leone Fala Leone como que você está? Seja muito bem-vindo prazer enorme Obrigadíssimo por me receberem Estava chegando aqui me lembrando eu venho aqui já há 40 anos porque a rádio está aqui já há um segundo me disseram há uns 70 anos Pelo menos a rádio tem 86 era na Paula Sousa começou na rua Paula Sousa e pelo menos viu Leone tem tempo que está no Morumbi aqui As primeiras vezes que eu vim foi com Kid Abelha então faz isso faz uns 40 anos que eu venho aqui que eu frequento Não, sempre bom te receber o Leone tem sempre novidades estar aqui hoje pra dividir as novidades da carreira cantar e tocar os grandes sucessos tem um show super especial que acontece nos dias 13 e 14 de abril no Sesc Avenida Paulista em comemoração e celebração aos 40 anos 40 anos de história de sucesso de trajetória e conhecendo um pouco da sua história Leone posso dizer aqui que são 40 anos de batalha de luta de insistência a gente vai contar como tudo começou mas eu acho que isso define mesmo a resistência a insistência continuar acreditando nos sonhos porque você passou por momentos uma fase que você ficou sem gravadora depois você foi redescobrindo também descobrindo a internet chega um novo momento da sua carreira então é muito bacana estar 40 anos na ativa com tantos sucessos eu não imaginava quando eu tinha 20 e poucos anos que eu teria 40 anos de carreira porque também uma pessoa de 20 e poucos anos nem imagina 40 anos pra frente é como se fosse algo no infinito e além e continuar aqui trabalhando fazendo coisas novas e inclusive aumentando o número de parceiros de um tempo pra cá eu comecei a fazer música com pessoas que eu nem imaginava que eram meus ídolos tipo Marcos Vale Ivan Lins pessoal que veio da geração anterior tô começando agora uma parceria também com Nando Reis continuo tentando fazer coisas diferentes eu acho que existem dois tipos de artistas basicamente pra mim que são aqueles que constroem uma carreira e depois ficam vivendo disso e não é nenhum demérito mas sei lá o Tom Jobim por exemplo ele dizia que na hora que você encontra o seu show você não precisa nunca mais mudar se eu fizesse o mesmo show pro resto da vida eu ia ficar enlouquecido e o outro tipo de artista é feito tipo o Caetano que tá sempre fazendo uma coisa nova sempre se reinventando ele é o meu norte é esse tipo de artista que eu sou eu ficaria muito angustiado me repetindo e me repetindo e bacana que a vida me permitiu continuar inventando continuar fazendo coisas diferentes essa música que a gente abriu aqui é um dos seus trabalhos recentes que é a temática da alegria não é Leone? sim eu tô com um disco gravado pronto sobre isso chama Vem Alegria e um show já concebido já até praticamente ensaiado mas que eu devo estrear mais pra frente no ano que vem alguma coisa assim eu tô me organizando parece que eu quero fazer isso muito de um jeito maior não é só mais um show pra mim é uma mudança de carreira tô aprendendo coisas novas aprendi a tocar cavaquinho a jogar malabares tudo pro show tudo por conta do show continuo lá nessa história e a ideia desse show sobre alegria é porque ele foi imaginado durante a pandemia aqueles momentos de tristeza até aquele luto que a gente não podia fazer morria um parente um amigo e a gente não podia ir lá principalmente naqueles momentos antes da vacina que aí não tinha nenhuma esperança não sabia o que ia acontecer que qualquer outro ser humano era um inimigo porque podia trazer o vírus pra dentro de casa então foram momentos muito tristes eu tinha certeza que quando acabasse aquilo a gente ia precisar de alegria se alegrar estar junto então é um show concebido pra isso pra trazer alegria pras pessoas então em breve tem novidades aí da nova turnê do novo show do disco também eu tinha visto acho que em alguma entrevista que aí deram dois álbuns é eu tinha pensado porque ainda tem música apesar de eu ter gravado onze músicas já ou doze músicas ainda tem outras coisas que não são músicas minhas mas que eu estou tocando no show que podem ser gravadas então como é um show longo eu acho que de repente mais adiante pode ter um segundo show um segundo disco mas talvez ao vivo talvez possa ser ao vivo que é bacana uma dessas que não é sua alegria, alegria vai estar presente? sim essa já está gravada essa já está gravada inclusive com participação do Johnny Hooker que legal já esteve aqui conosco esteve muito bacana mais rock and roll assim a versão que a versão do Caetano ele fez com uma banda de rock né argentina The Beats eu acho só que é uma marchinha e aí eu falei não vou fazer rock mesmo né e aí a gente fez um rock and roll e chamou o Johnny Hooker pra cantar e ficou legal pra caramba inclusive quando depois que ele cantou eu regravei minha voz porque ele tem uma coisa de frevo uma divisão então assim em vez de ser caminhando contra o vento ele é caminhando contra o vento silêncio sem documento que era mais frevo eu falei ah gostei aí regravei minha voz toda nessa onda mais frevo também então tem tem novidades vindo por aí não é mas a gente vai também falar aqui sobre esse show especial né no Sesc Avenida Paulista começa nos dias 13 e 14 de abril com grandes sucessos né pra falar dos grandes sucessos das músicas que ficaram aí eternizadas a gente precisa contar um pouquinho da sua trajetória da sua história você é carioca do Rio de Janeiro né Leone e a música na verdade ela foi entrando aos poucos na sua vida você gostava de jogar futebol com os meninos pegar praia mas a sua mãe teve um papel importantíssimo nesse seu trajetório minha mãe é do interior quer dizer era né ela se foi um pouco antes da pandemia ela nasceu no interior do Espírito Santo na cidade de Alegre e foi criada em Cachoeira do Tapemirim e eles tinham esse hábito de tocar música as pessoas não tinham televisão não existia isso nem todo mundo tinha rádio então o negócio era tocar música mesmo né a família toda tocava minha avó tocava e minha mãe gostava muito de cantar quando ela veio pro Rio isso acabou a família aqui no Rio não tinha esse hábito mas ela gostava de ouvir música e gostava de assistir a todos os festivais da canção e aí eu comecei a assistir com ela muito cedo os festivais são de 60 e poucos eu nasci em 61 então assim eu era criança e ali já com uns 8 ou 9 anos eu resolvi que eu queria aprender a tocar violão eu gostava de música muito influenciado por ela e esse processo autodidata ou não? eu comecei com um professor muito ruim de violão de violão muito ruim eu aprendi muita coisa com ele então como eu não conseguia tocar nada dos outros eu comecei a compor minhas canções já começou a compor nessa época então? eu comecei a fazer umas coisas uns blam blam para poder tocar alguma coisa porque eu não conseguia tocar as coisas dos outros o professor era ruim mesmo aí depois eu peguei uma outra professora que só hoje em dia não precisaria mais porque tem essas coisas na internet das cifras e das letras mas o que ela fazia é que ela tirava as músicas que a gente pedia fazia um caderninho como se fosse a Vigú a revista violão guitarra aí a gente ia na casa dela copiava a letra com os acordes em cima e levava para casa para estudar assim na verdade ela não era uma professora ela era uma revista Vigú ou um esse site cifras faz agora mas eu me interessava muito eu gostava muito de tocar e de cantar e aí com 14 anos eu comecei a tocar com os amigos e aí era rock era rock porque quando eu entrei na escola engraçado era muito novo mesmo na escola que eu estou falando 7, 8 anos o pessoal que era meu amigo ouvia rock and roll com essa idade então era yes led zeppelin beatles rolling stones era o que as pessoas ouviam e eu passei a ouvir também e aí com 14 anos a gente começou a ter uma banda é o crisma é o crisma com 16 eu passei para o baixo porque eu tocava violão mas para o baixo e comecei a compor as músicas da banda e cantar Leone eu cantava antes de tocar baixo aí tocar baixo e cantar junto é uma ciência que eu não dominava no começo então eu passei só para o baixo e deixei alguém cantando aí quando a gente foi para o Kid de Abelha inclusive chamei a Paula para cantar porque algumas das pessoas dessa banda saíram a gente colocou elementos novos eu conheci a Paula na PUC eu chamei ela para cantar durante esse período de ensaio eu comecei a entender que eu já conseguia cantar e tocar ao mesmo tempo mas a Paula já era cantora então só fui assumir o papel de vocalista mesmo nos Heróis da Resistência apesar de ter duas músicas no segundo disco do Kid de Abelha que eu canto Inspiração Internacional e Educação Sentimental que eu já cantava ali que eu pedi para cantar e aí depois essa banda o Crisma era na época de colégio de escola mas foi um embrião para o surgimento do Kid de Abelha em 81 é por aí 81 e aí foi o primeiro o Jorge não é a gente chamou o Jorge e a Paula eu não me lembro quem entrou primeiro acho que a Paula entrou primeiro todo mundo ali da PUC todo mundo da PUC a Paula fazia comunicação visual desenho industrial e o Jorge fazia engenharia aí eu conheci a Paula na aula de francês e o Beny que era o baterista do Kid de Abelha conheceu o Jorge não sei porquê porque o Beny fazia direito o Jorge fazia engenharia não sei como eles se conheceram mas eles foram apresentados e aí ele foi incorporado a banda o último a ser incorporado a banda foi o Bruno guitarrista a gente ficou procurando muito tempo aí teve uma época que veio o Torquato Mariano que é um super guitarrista mas na época ele estava tocando com o Marquinhos Moura e ele falou ah cara não posso trocar o certo pelo duvidoso não sei o que vou ficar aqui com o Marquinhos e indicou o Bruno aí o Bruno entrou e logo depois a gente já estava gravando e você fazia direito eu fazia direito e aí o Leone você acha que as coisas aconteceram muito rápido para o Kid de Abelha de contrato de gravação de disco de sucessos as músicas já rodar na rádio ou não foi tão rápido assim quanto a gente imagina e pensa que foi olha para mim na época foi uma eternidade mas pensando para as bandas de hoje que passam anos e anos até conseguir ter algum tipo de projeção foi muito rápido porque a gente se montou em 81 em 83 a gente já tinha já estava tocando na Rádio Fluminense e no Circo Voador e logo depois veio um contrato de gravadora então assim foi muito rápido mas para a gente era uma eternidade até que eu não sei se as pessoas se lembram né que essa época era a época do governo Sarney que foi o primeiro depois da ditadura herdou aquela ditadura cavalar da aquela inflação cavalar da ditadura e o meu pai ficou muito revoltado quando eu falei que ia abandonar o direito para fazer música então ele falou olha eu não vou cortar a sua mesada mas eu vou congelar a sua mesada congelar a mesada era a mesma coisa que cortar porque a gente tinha uma inflação de 80% ao mês né então assim o que valia 100 reais num mês no segundo valia 20 no outro valia 2 e então assim eu não tinha mais grana para nada fazer a faculdade eu ainda continuei fazendo a faculdade um tempo fazer a faculdade de letras também e fazer a banda então assim esse período que eu fiquei totalmente duro estudando pra cacete que foi um período complicado mas aí quando começou a acontecer foi sim foi explosivo o primeiro compacto de vocês ainda como que de abelha foi o Lulu Santos que produziu? sim o primeiro compacto foi as primeiras coisas que a gente gravou a gente gravou num estúdio emprestado eu tinha um irmão da mulher do meu pai ele era é visitário e ele tinha um horário que era para um programa de caminhoneiros e sobrou um período um período sei lá seis horas vai lá grava usa lá o que você quiser então a gente entrou a gente nunca tinha entrado num estúdio na vida a gente entrou em vez de gravar uma música direito a gente gravou umas três mal gravadas mas mesmo assim a Rádio Fluminense tocou e a primeira música que a Rádio Fluminense tocou era pintura íntima tinha outro arranjo era mais piano tinha um pianista na época e a gente gravou e duas dessas músicas entraram no Rock Voador que era um disco pau de sebo da Warner e eles iam lançando os singles ali a banda que se destacasse ia ter um contrato aí primeiro lançaram uma banda chamada Sangue da Cidade é tocou na Rádio mas não foi muito bem quando ia tocar a nossa música o Lulu Santos falou lá dentro da gravadora é eles tem músicas muito mais legais que essas vai lançar isso vai ser um desperdício a banda vai acabar não acontecendo deixa eu produzir um compacto e aí ele produziu o compacto que tem pintura íntima no lado A e por que não eu do lado B já que você está com o violão aqui a gente pode fazer ou pintura íntima ou porque porque não eu depois eu readaptei pra minha carreira sola você regravou com o Herbert Viano não foi? exatamente é que é meu parceiro nessa música podemos ouvir então Leone? claro quando ela cai no sofá so far away me abessa na cabeça eu que sei quando ela insiste em beijar seu travesseiro eu me viro do avesso eu vou dizer aquelas coisas mas na hora esqueço eu encomendo um jantar só pra nós dois se não tem nada pra depois por que não eu você tá nessa rejeitada caçando paixão eu com a cara mais lavada digo por que não por que não por que não eu 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 Leone, ao vivo aqui, relembrando os grandes sucessos, né? Tem esse show especial também de 40 anos de carreira e todas essas músicas que a gente está relembrando, tocando aqui, estarão no set list desse show, né? A gente vai passar o serviço, a gente vai falar bastante sobre esse show especial que chega aqui em São Paulo. Mas aí, Leone, só para a gente encerrar essa fase do Kid de Abelha, no primeiro compacto, já duas músicas, dois sucessos, né? O segundo, acho que foi Fixação. Fixação. O terceiro nada... Não, foi Como Eu Quero. O terceiro foi Como Eu Quero já? Como Eu Quero. Vocês foram enfileirando. Quando vocês lançaram um LP, vocês já tinham, sei lá, cinco, seis, sete músicas que já estavam rodando e tocando, né? Sim, foi um disco de greatest hits. Disco de músicas inéditas, greatest hits, porque foram sete que tocaram na rádio. Sete músicas. É, foi Pintura Íntima, Por Que Não Eu, Fixação, Como Eu Quero, Nada Tanto Assim, Seu Espião. Ainda tinha mais uma, agora eu esqueci. Foi que foram sete músicas que tocaram bastante. Do disco, foram três que não tocaram, sabe? Porque eram dez faixas. E aí o período mesmo com o Kid de Abelha foi de 81 a 86, mais ou menos. É, eu saí em 86, saí em fevereiro de 86. Foram o quê? Três LPs? Dois. Dois. Dois LPs. Duas turnês também. É, quando eu saí do Kid de Abelha, eles lançaram um ao vivo com o repertório dos dois primeiros discos, mas eu já não tava. E quando você sai do Kid de Abelha, você já tava, na verdade, um pouquinho antes, montando, né, no paralelo, trazendo um outro trabalho, né, Heróis da Resistência, não é? Exatamente. E aí quando você sai do Kid de Abelha, você já cai de cabeça, mergulha mesmo nesse projeto, e com contrato e tudo, não é? E virou, deu muito certo, né? A gente vai falar aqui sobre a história do Só Pro Meu Prazer, não é? Mas foi com contrato já com o gravador e tudo que apostaram e acreditaram em vocês, não, Leone? Sim, sim. Quando eu... Teve uma briga, né, rolou uma briga. Eu já tinha a banda, já tinha os Heróis da Resistência, mas tava fazendo simultaneamente com o Kid de Abelha. Até que um momento eu comuniquei à banda que quando terminasse a turnê, a gente tava no começo, meio da turnê, que quando terminasse a turnê eu ia sair, pra eles irem se preparando pra isso, e eu ia me preparando pros Heróis da Resistência. Mas aí eu acho que o fato de eu ter dito que ia sair da banda gerou muita tensão, e aí a gente acabou brigando, e eu saí da banda no dia seguinte de ter comunicado que ia ficar até o fim da turnê. E aí me ligou o André Midani, presidente da Warner, que era a companhia lá da Kid de Abelha, falando, eu quero você aqui, o que você quiser fazer. Eu falei, ah, eu tenho uma banda. Ele, tem certeza? Não quer fazer a carreira solo? Eu falei, não, eu tenho uma banda que tá bacana aqui. E aí ele contratou. Eu sei que eu saí do Kid de Abelha em fevereiro, em maio eu já tava no estúdio gravando com os Heróis. Maio você tava gravando, e dezembro já tinha uma música estourada, né, Leone? Já tava tocando, é. Podemos relembrar aqui esse sucesso? Sim, sim. E antes dela estourar, ainda teve esse Outro Mundo, que foi uma música bacana também, tocou alegre. Do primeiro disco, né? Do primeiro disco. O Só Que Meu Prazer foi a segunda, o segundo símbolo. Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal, e assim não me faz mal, não Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei, só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos, ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso, também se não for Não me faz mal, não me faz mal, não Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu quero você como eu quero Só pro meu prazer Eu quero você como eu quero Leone, ao vivo, que delícia, relembrando os rites, quantos sucessos, né? Você esperava, Leone, que tempos depois, grupos de pagode, do sertanejo, né? Tantos e tantos artistas que regravaram essa música, né? É, não esperava não Ainda mais que a gente quando começou era muito rock'n'roll mesmo Era uma coisa de ser pop rock E quando começou a ter regravação de outros estilos É que eu achei que, bom, agora eu estou na história da música brasileira, né? Não é só, assim, uma coisa localizada B-rock, tinha muita coisa assim, né? Ah, você é do rock dos anos 80 Mas, de repente, as músicas começam a ter outras caras E passa a ser uma página do cancioneiro, né? Então, isso, pra mim, me dá muito orgulho Não, é muito legal ver as regravações, né? Outra roupagem que artistas como Jeito Moleque, não é? Fizeram da música Bruno e Marrone também Marrone, é Regravaram, não é? Você tem um canal no YouTube Você faz e fez muita live Não só no período da pandemia Mas você costuma fazer lives Você tem livros escritos, publicados E tem uma série nas suas páginas na internet Que você conta a história das composições, né? Sim, sim Em geral, me parece, Leorim, que ela sai muito fácil, assim, de uma forma muito orgânica pra você? É, mais ou menos, mais ou menos O começo era muito sofrido Pra escrever as letras, principalmente Eu sempre achava que era um rascunho Que eu não tinha terminado bem Pintura Íntima, por exemplo É uma música que até o último segundo, antes de gravar Eu tava tentando refazer o refrão Que eu não gostava do jeito de virada Achava que não, não é isso exatamente E aí Aí teve uma hora que o Lulu Santos falou Vai gravar a voz agora Achou alguma solução? Eu falei, não Então é assim que vai ficar Tinha um sofrimento Hoje em dia É que eu sinto que eu tenho mais controle do meu talento E que eu consigo dizer melhor as coisas que eu queria dizer Até tem uma frase do Paul Simon que eu acho ótima Quando você finalmente consegue ser bom no que você faz Ninguém mais tá prestando atenção Porque assim, as pessoas prestam muito mais atenção nas bandas novas No que tá começando a acontecer Então assim, hoje eu acho que eu componho canções melhores Que se eu tivesse lançado na época Talvez eu tivesse feito até mais sucesso Mas agora As pessoas já estão prestando atenção em outras coisas É claro que o meu público me acompanha E sabe que eu continuo compondo Tenho feito muita canção nova agora Que eu me orgulho um bocado E falo, ai, por que eu não fiz essa antes? Além Além de, só pro meu prazer Estourou também desse primeiro trabalho Do primeiro disco de vocês Do Blade Corpo Os ouvintes estão relembrando aqui Esse do primeiro trabalho O segundo disco do Heróis da Resistência Foi um pouco diferente do primeiro Nossa, foi muito diferente E o terceiro mais ainda Mais ainda O primeiro e o segundo, né? Exatamente O segundo é que vocês gravaram em Los Angeles Sim, segundo a gente gravou em Los Angeles É verdade a história lá que foi no estúdio Que o Michael Jackson gravou o trailer? Sim, sim, verdade Verdade É no Ocean Way Ocean Way Que fica na Sunset Boulevard E vocês então tinham todo um suporte da gravadora Pra gravar em Los Angeles Tinha budget, tinha orçamento Tinha uma estrutura É, mais ou menos também Na verdade a gente foi gravar em Los Angeles Porque o Liminha estava morando em Los Angeles Não é porque a gente falou A gente quer gravar em Los Angeles E mandaram a gente pra lá Porque ele estava morando lá Então ele queria gravar lá E a gente acabou usando todo o budget De gravação e divulgação na gravação Quando a gente chegou no Brasil Falei, olha, não tem dinheiro pra divulgar Mas agora o que a gente vai fazer com o disco? Não, quando estourar uma música Aí a gente bota mais dinheiro Aí nunca estourou nenhuma música do segundo disco E por conta disso a gente ficou devedor Na Orne pro terceiro disco Aí o terceiro disco a gente já fez de novo no Brasil Mas não fez mais com o Liminha Fez com o Ricardo Garcia Que era o técnico de manutenção do estúdio Então basicamente a gente fez o disco sozinho Com pouco budget Então foi uma descendente lá dentro da Orne Você atribui ao segundo disco do Heróis Num ter virado Porque tinham ali faixas em inglês Tinha instrumental Ou não foi nada disso, Leone? Era um disco muito experimental Era um disco de transição mesmo A gente foi pra Los Angeles E também teve essa coisa de experimentar Com o que tinha lá de tecnologia De sample De sintetizadores e programações E a gente nunca tinha feito assim A gente sempre tinha tocado Eram arranjos que a gente fazia no estúdio No estúdio do Alfredo Dias Gomes O Alfredo tinha, ainda tem Uma casa com um estúdio de ensaio em casa Então a gente ficava lá tocando Os arranjos eram todos feitos assim No segundo disco, não A gente fez os arranjos praticamente Com o Liminha em Los Angeles Ele já não tinha muito mais uma cara da gente E era muito experimental Enquanto o Jorge Chay, guitarrista Fez um curso de violão Com o Robert Fripp Que era do King Crimson Que era uma coisa totalmente psicodélica E rock progressivo Eu tava ouvindo Dance Music E o Lu Martin gostava de Jazz E o Alfredinho tava ouvindo Fusion Foi cada um pra um lado nesse meio tempo E o disco parece que não cola Mas tem músicas ali que eu gosto Músicas, claro, não são músicas pra tocar na rádio Mas tinha, sei lá Narciso É uma música que ela é feita num compasso composto De 10 por... Não, de... É... De 10 por 4 É um compasso difícil Baseado numa levada de baixo Aí tem uma música que é basicamente um solo de bateria É um disco difícil mesmo Ô Leone, mas tudo é bagagem Tudo é experiência Tudo é história, né? Se no Que Diabília Vocês foram colocando vários hits Vários sucessos na rádio pra rodar Vocês participaram da primeira edição do Rock in Rio Com histórias memoráveis, né? A primeira noite meio caótica A segunda O Vacionados Isso colocou também o Que Diabília Numa prateleira diferente de outros artistas, não é? Aí com o Heróis Você conhece também esse experimento mesmo Eu acho que era uma banda que vocês passavam muito Ensaiavam muito, tocavam muito E aí há uma mudança, né? Porque depois de um período com o Heróis Que foi até 92 Até 92 Até 92 com o Heróis E existe mais uma virada de chave na sua vida Na sua carreira Que é se jogar mesmo Se lançar na carreira solo Que isso já era ideia antes da gravadora Até mesmo já tinha um proposto pra você Antes do Heróis, né? Mas em 92 é que você assume ali Leone como carreira solo Você ali, você foi independente Você foi independente ou chegou a ter... Não, não, o primeiro disco não O primeiro disco foi pela EMI Mas foi um disco bastante diferente A gente fez uma proposta Eu, o Beni, que foi baterista do Kid de Abelha Mas era meu empresário na época E produtor E o Walter Costa Que era o engenheiro de som Que trabalhava com a gente Fez uma proposta Qual o budget que vocês têm? Era um budget pequeno Então a gente alugou os equipamentos E botou dentro da minha casa A gente gravou o disco todo dentro da minha casa Hoje em dia é normal ter estúdio dentro de casa Mas na época não era, não A gente tinha visto essa história no Eurythmics O Eurythmics, quando foi gravar o primeiro disco O produtor falou Tá, quanto vocês gastariam? Tanto? Então me dá isso aqui Ele comprou e montou um estúdio Mas era um estúdio Não era um estúdio caseiro Era um estúdio realmente impressionante O Dave Stewart Depois virou produtor de muita gente E a gente gostou da ideia Então a gente alugou uns equipamentos Botou dentro de casa E eu fiquei gravando o disco dentro de casa Não foi independente Mas tinha esse lado artesanal Eu fazia num apartamento Então de vez em quando tinha que parar Porque tinha obra Tinha bebê chorando Tinha que lidar com esses problemas Mas então foi desse disco aí Que você gravou o Garotos 2 Sim Garotos 2 foi gravado num gravador de rolo De oito canais E foi o que vendeu o disco A gente levou pro diretor artístico E ele falou Eu quero essa gravação Aí eu falei Não, não vou fazer essa gravação Vou fazer melhorzinho E a gente acabou fazendo digitalmente Que na época Era transição pro digital A gente fez em Adat E quando vocês gravaram E lançaram A gravadora ia usar essa música de trabalho Ia rodar com essa música Mas ela encontrou alguma dificuldade E depois entrou numa novela É, não Eles pediram pra esperar Ia ser lançada no fim do ano Ah, eles pediram pra esperar Pra esperar Porque ia entrar na novela Tá, vão esperar a novela Até lá não faz nada Então a gente tinha lançado o disco E parou de trabalhar Ficou alguns meses Sem fazer nada Mas aí Acho que foi uma estratégia certa Porque a música tocou muito Na novela E a partir daí Ela estourou Sei lá Uns seis meses Tocando muito Na parada de sucesso Ficou muito tempo No primeiro lugar Nas paradas Ficou muito tempo Podemos relembrar Essa que foi gravada No seu apartamento Ali, Leone Essa tem uma história bacana Que é o seguinte O diretor artístico Ouviu E falou Olha, tem uma coisa Que tá me incomodando Tem um barulho de grilo Era verdade Que tinha um barulho de grilo Porque quando passou Do analógico pro digital Não tinha mais aquele chiadinho Que você ouvia na fita cassete Você apertava Aí entrava a música Então o que vinha antes da música No digital Era silêncio total Então dava pra ouvir o grilinho Só que durante a faixa Não dava pra ouvir grilinho nenhum E aí ele falou Não, não dá Com esse grilo Não dá Então o que a gente fez? A gente voltou pra casa Gravou um canal de grilo Pegou de noite Botou o microfone pra fora E gravou Aquele canal Botou alto na mixagem Cortou o começo E botou alto na mixagem Aí ele falou Agora sim Agora sim Acabou Vou lembrar aqui Mais esse sucesso Ao vivo Com o Leone Na Rádio Bandeirantes Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham Se espalham pelos 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 Boca e cabelo Peitos e poses E apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres Como você Me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Seus dentes e seus sorrisos Mastigam meu corpo E juízo Devoram os meus sentidos Eu já não me importo comigo Então são mãos e braços Beijos e abraços Pele e barriga E seus laços São armadilhas E eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Garotos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher São só garotos São só garotos São só garotos Desse show E não só essas De autoria Do Leone Mas outras também Em parceria Que foram surgindo Antes da gente Entrar numa Outra faixa aqui Que aliás eu gosto muito Viu Leone Quando você foi convidado Pela Som Livre Lá pro projeto Que não era o perfil E você acabou lançando O áudio retrato Eu queria que você Contasse aqui Pros nossos ouvintes A sua parceria Com o Ezequiel E com o Cazuza Porque muita gente E claro Depois você foi Trabalhando isso Nas turnês Na divulgação toda Mas muita gente Não sabe que exagerado A melodia é sua A música é sua Não é isso? Sim, sim Nessa época O Cazuza Tava pra sair do Barão Ele ainda tava no Barão E o Ezequiel Que era amigo dele E também produtor Do Barão E virou produtor dele Queria um hit Pra ser a primeira música Do Cazuza O Cazuza tinha Várias canções Que eram lindas Mas nem todas Tinham essa coisa De tocar na rádio O Barão inclusive Era uma banda Diferente Porque ela tocava Até razoavelmente Na rádio Mas não vendia disco Foi vender o primeiro Disco de prata Porque tinha Disco de ouro Disco de prata Com o maior Abandonado Acho que já era O terceiro disco Uma coisa assim E ele tava preocupado Com isso Então ele foi Foi ele e o Cazuza Foram na minha casa Na época eu dividi Apartamento com o Léo Jaime Mas o Léo não tava E eles levaram um poema Um poema longo Era a letra do exagerado E o Cazuza falou Eu queria que fosse um bolero Eu nunca compus um bolero Na minha vida Não Porque exagerados São eles Os latinos Me atiram Seus pés Não é uma novela mexicana É que é assim Tinha que fazer um bolero Esquece Eu não vou fazer Eu não sei fazer um bolero Deixa aqui comigo Eu vou resolver E era um poema enorme E eu me lembro Que sim Que não tinha indicação Do que era um refrão Do que era um aparteado Não tinha um formato De música Eu tive que pegar Aquele poema E meio formatado Ah isso aqui Vai ser a parte A Isso aqui vai ser um especial Isso vai ser o refrão E acabou que Virou um sucesso Para ele Eu me lembro da gravação Eu fui no dia da gravação Eu apresentei a música E ela foi gravada na hora Tinha o Nico Rezende No piano Ele era o Diretor musical E Eles foram gravando Ali na hora E eu vi aquilo acontecendo Assim Eu até pude dar um palpite Porque ela era muito reta demais Eu falei Não nessa parte aqui Faz um pouquinho diferente Eu ainda participei Do arranjo ali Da produção da música E teve também Uma inspiração ali No Derru também né É Tem Dos É Mas é O que é engraçado É que Todo mundo falava Que o Cazuza Era o exagerado Ele era exagerado Depois que bebia Mas antes ele era tímido O exagerado O tempo todo Era o Ezequiel Ele era o cara que Eu conheci o Ezequiel Ele fazia backing vocals Pro Made in Brasil É E ele já era uma figura E escrevia né Em revistas de música É E ele era o Era o rock'n'roll Ele era o cara do rock'n'roll O Cazuza Tinha um lado rock'n'roll Mas tinha um lado de MPB Também Que ele gostava O Ezequiel É que levou o barão Pra ser uma coisa mais Rolling Stones E Tanto ele era o exagerado Que Uma vez saiu na noite O Ezequiel Com o Iggy Pop Que era o mais louco De todos Em determinado momento O Iggy Pop Vira pra Ezequiel E fala Take it easy man Pega leve Ou seja Pro O Iggy Pop Pedir pra alguém Pegar leve É porque a coisa Tava violenta Ô Leone Eu tenho aqui MP3 exagerado Você prefere Tocar aqui pra gente Uma palinha? Se quiser Pode fazer Um trechinho Ao vivo aqui? Pode ser Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel Desenfreada Te trago mil Rosas roubadas Pra desculpar Minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo E até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Eu adoro um amor inventado Aê, Leone, não é pra qualquer um de manhã aqui ao vivasso, voz e violão? É, eu fiquei pensando nisso Tinha umas notas mais agudas aí que eu evitei Tem muita gente querendo falar aqui com o Leone O Matos Filhos, Sabrina Nascimento O Carlos, a Margarida Alves O Flávio Canuto A Maria Fátima Tem mensagens de carinho aqui também Janete Ishigaki O João Celeste Vamos colocar aqui algumas mensagens de áudio Que estão chegando aqui pro Leone Vamos ouvir Olá Danilo Olá Leone Aqui é o André Amorim Da Penha Circular Rio de Janeiro Olha, Leone É um cara Muito fera, viu? Ele toca Um rock Como ninguém, viu? Eu gosto muito dessa Dessa música Garotos 2 Aquela Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos Aqui falou André Amorim A Penha Circular do Rio de Janeiro Um forte abraço pra você Danilo Pra você Leone E toda a equipe da rádio Bandeirantes Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade Fui! Muito obrigado Obrigado mesmo Mais uma aqui Hum, cachoeiro Itapebirim Um certo rei também veio de lá É Alexandre aqui de São Paulo falando Um abraço Danilo Um abraço Leone E Muito boa a entrevista Como sempre, né Danilo? Você deixa o artista falar Que bom, cara Continue assim Seguinte, Leone Se você for pra Moreira César Fazer um Show de barzinho Ou até mesmo Sei lá, hein Pim da Moengaba Fazer um show aí Se quiser me chamar aí Pede pra eu trazer o primeiro vinil Que eu tenho Na capinha de plástico e tudo Tem cartes, tem tudo Porque eu coleciono o vinil aqui em casa Só que eu não tenho vitrola Pim da Moengaba, São Paulo Glauber Gleitson Pérez Muita gente, né Ouvindo aqui a rádio Bandeirantes Nas mais de 60 emissoras Afiliadas Pedindo shows, né Só pra entender, Leone Esse show que você apresenta No Sesc Avenida Paulista Dias 13 e 14 de abril Que é essa turnê Coemorativa de 40 anos É específico agora Para o Sesc Você vai fazer outras cidades Não, tem feito Tenho feito Eu estreiei no Rio Fiz Belo Horizonte E os lugares onde eu tenho ido tocar Eu tenho feito esse show Que é um show com banda Porque eu tenho um outro show Com violão, voz e guitarra Que é com meu filho só Mas esse é um com banda A banda super legal Na bateria O Lourenço Monteiro toca comigo Já, sei lá, 15 anos Não sei quanto tempo toca comigo O Gustavo Corsi Que era dos Picassos Falsos No banda famosa nos anos 80 Toca comigo também Meu filho, Antônio Leone Que toca guitarra, teclado E faz vocais E a Carol Matias No baixo e na voz Nesses shows A gente não vai ter o Gustavo Porque ele também toca Com a Marina Lima E aí teve uma coincidência de data Ele não vai poder fazer Então a gente vai ter Uma substituta A gente vai ter, na verdade Duas garotas Eu estou falando garotas Não É porque são muito novas Para mim Tem a idade do meu filho Tudo menos de 30 anos Que é a Cris E a Cris vai tocar guitarra Então é uma banda super jovem Muito energética Que é bacana Porque traz de volta As músicas do Kid Abelho Dos heróis Tinha essa coisa Muito jovem Muito energética Então a gente está usando Os arranjos também Muito próximos dos originais Para poder lembrar As pessoas Já que é uma turnê comemorativa Lembrar como eram Os arranjos na época Porque com o tempo Eu fui trocando Enchendo o saco De tocar igual Vou trocando os arranjos Agora a gente voltou E é muito legal Porque as pessoas Às vezes no primeiro acorde Já percebem que música é Porque fica igual a gravação Se você pegar aquele Pim dum dum Pim dum dum Do Como eu quero Entrou o teclado As pessoas já estão Cantando junto É bem bacana Passar aqui o serviço direitinho O Sesc Avenida Paulista Fica claro Na Avenida Paulista 119 Os ingressos custam 50 reais a inteira 25,6 15 para quem tem A credencial plena Do Sesc A venda já está acontecendo Na internet Também em todas As bilheterias do Sesc O Sesc Avenida Paulista Tem um perfil no Instagram É só seguir e acompanhar Arroba Sesc Ave Paulista Abreviação de Avenida Sesc Ave Paulista E do Leone É Leone Oficial No do Leone Tem a agenda completa Todas as praças Todas as cidades Que vão ser contempladas Que vão ser contempladas Com esse show Comemorativo De 40 anos 40 anos de música De história Então agora Aqui em São Paulo Para quem está acompanhando Aqui adorando A Vera Prestes A família Ribeiro Aqui O Leone é fera Da melhor qualidade Então todo mundo Que está aqui acompanhando E pedindo os shows Agora no próximo final de semana Dias 13 e 14 Estarei lá no domingo Estarei lá no domingo Que legal No Sesc Avenida Paulista Avenida Paulista 119 Todos esses sucessos E outros Não deu para a gente Colocar todos aqui Porque abriu o programa Falando que o Leone É um hitmaker E é mesmo E teve esse trabalho Depois que foi lançado Pela Som Livre Audio Retrato Que acho que aí Também foi uma outra mudança Na sua vida Na sua carreira Que você conseguiu Estabelecer um marco E mostrar para o público Tudo que você fez Porque às vezes Ah, eu escuto no Que diabete Mas de quem é essa música Quem fez essa composição Depois no Heróis também Na sua própria carreira solo E aí teve Desse trabalho Uma que eu gosto muito Queria que você Pedisse aqui Queria pedir para você Tocar aqui Por gentileza Que é Temporada das Flores Pode ser? Olha, claro Claro Que saudade Agora me aguardem Chegaram as tardes De sol a pino Pelas ruas Flores e amigos Me encontram vestindo Meu melhor sorriso Eu passei um tempo Andando no escuro Procurando não achar As respostas Eu era a causa E a saída de tudo E eu cavei como um túnel Meu caminho de volta Me espera amor Que eu tô chegando Depois do inverno A vida em cores Espera amor Nossa temporada Eu te trago um milhão De presentes Que eu achava Que já tinha perdido Mas estavam Na mesma gaveta Que o calor das pessoas E o amor pela vida Me espera Estou chegando com fome Preparando o campo E a alma Para as flores E quando ouvir alguém Falar no meu nome Eu te juro Que pode acreditar Nos rumores Me espera amor Que eu tô chegando Depois do inverno A vida em cores Espera amor Nossa temporada Das flores Me espera amor Que eu tô chegando Depois do inverno É a vida em cores Espera amor Nossa temporada Das flores Que saudade Agora me aguardem Chegaram as tardes De sol A pino Leone Leone Ao vivo Aqui Mandar um abraço Para os nossos ouvintes Que estão acompanhando Aqui a entrevista Muito obrigado Pelo carinho E passar aqui Mais uma vez As redes sociais Do Leone Que é por lá Que tem todas as informações A agenda de shows Leone Oficial Leone Oficial Tá lá No Instagram Por onde o Leone Vai passar Leone Você tá agora Em São Paulo Desde quando? Eu tô desde janeiro Eu sou um paulista recente É rapaz Mas mudou mesmo Agora de vez Me mudei Eu tô morando No Sumaré Tô aqui Tô adorando Tô achando Uma experiência nova Pessoas diferentes Também Que eu tenho convivido Tem muito show Um lugar Que a vida Cultural É muito Esfuziante E tem uma diferença Do Rio Muito importante As pessoas vão Nos encontros A gente fala Pô Vamos nos encontrar Aí as pessoas Marcam Aí você tem que ir Domingo eu estarei lá mesmo Viu Leone E olha Eu preciso dar uma informação Aqui que acaba de chegar Não sei se você tá sabendo Porque eu recebi agora Aqui da produção Mas os dois As duas datas Os dois shows Esgotados Leone Acabaram de esgotar Os ingressos Pros dois shows No Sesc Avenida Paulista Dias 13 e 14 De abril Às vezes o Sesc Acaba liberando Ali na hora Um ou outro ingresso Mas a produção Acaba de me avisar Que essa turnê Que vai passar Pelo Sesc É vindo na Paulista As duas datas Esgotadas Adorei saber O carinho grande Mas eu acho Que a pessoa Indo lá No dia Às vezes tem Uma cota Que eles deixam Pra comprar presencialmente Mas já ouvi falar De gente que no primeiro dia Tentou e não conseguiu Aí teve gente Que foi no segundo dia No Sesc E conseguiu comprar Mas realmente assim Desde o primeiro momento Foi muito rápido Eu tô super feliz com isso Eu só queria dar o nome Da guitarrista Cristine Ariel Que eu só falei Cris Falei qual era o sobrenome Eu sou péssimo de sobrenome Uma vez fui apresentar Um guitarrista novo Tava tocando comigo também Tive que parar o show Eu falei qual o seu nome mesmo Eu sou péssimo de nome A pessoa fala o nome Eu fico tipo Tiago 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 Eu viro as coisas Qual era o nome dele mesmo Olha pra gente encerrar aqui Eu quero primeiro Agradecer a família Lu Que tá aqui com a gente Por favor Só vem aqui Só pra me despedir aqui De vocês Decentemente Agradecer aqui o carinho Eles não cantaram Eles ficaram esperando Eles cantarem Não cantaram Marcelino Aqui no microfone Por favor Pra gente pegar aqui você Em áudio e vídeo Agradecer a sua presença Sua participação Com toda a família Simone E a Rafaela Aqui também Brigadíssimo A gente que agradece Foi um prazer te receber Foi um privilégio Estar aqui Entrevista maravilhosa Com a doutora Com o Leone também Foi melhor do que eu pensava Que bom Que bom que vocês gostaram Obrigado mesmo Pela disponibilidade Eu que agradeço De Santo André De Santo André De Santo André E daqui a pouco A gente vai fazer uma foto Com o Leone Pra registrar Ficar esse momento Eternizado Obrigado a Rafaela E a Simone Brigadíssimo Viu Marcelino Agradeço Leone Obrigado Viu Pelo carinho Todo mundo que está ouvindo Todo mundo que mandou mensagem O cantor O bom cantor Que cantou Garotos 2 Leone Um prazer Uma honra mesmo Te receber Se você é fã Acompanha muito tempo O seu trabalho E esse show Esgotado mais A gente recomenda O ouvinte Que vá lá No Sesc Avenida Paulista Que pode ser Que tenha um ingresso Ou outro E acompanhar o Leone Nas redes sociais Porque essa turnê Vai continuar E as novidades também Da turnê Da alegria Já estou dando nome Vem alegria Vem alegria E aí você volta Para contar os detalhes Viu Leone Vem mesmo Tem muita novidade Muita coisa diferente Um abraço grande Brigadíssimo Eu perco o sono E choro Sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Que eu sou capaz De certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa Nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco E eu tenho medo do perigo Lágrimas e chuva Molham o vidro da janela Mas ninguém me vê O mundo é muito injusto E eu dou plantão Dos meus problemas Que eu quero esquecer Que eu quero esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifique a vida Ou pelo menos esse instante Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto Ao som de Leone e Léo Jaime Agradecer ao ouvinte da Rádio Bandeirantes Pelo carinho, pela audiência A gente volta na semana que vem A todos Um bom final de semana Tchau pessoal Termina aqui Do bom e do melhor Na Bandeirantes Você está na Rádio Bandeirantes No seu rádio No aplicativo Bandeplay E também no Youtube Agora Bandeirantes Com o registro